Bom, gente, boa tarde. A gente vai começar a mesa de fechamento aqui do EAC, depois de uma semana de evento. E aí eu queria dar boas-vindas aí a todo mundo que está participando aqui da mesa, vai chegar mais pessoas ao longo da mesa. Mas, enfim, queria dar boas-vindas aí para todo mundo, incentivar a abrir as câmeras, assim, acho que é bacana. Quem quiser abrir as câmeras, por favor, abram. E, enfim, vamos começar com a mesa chamada Cultura e Sociedade, perspectivas distintas na análise do comportamento. Eu sou a Samanta, eu sou estudante praunista do quinto ano de Psicologia aqui da PUC-SP e eu vou ser responsável pela mediação da mesa. Oi, gente, eu sou a Laura, estou no terceiro ano de Psicologia e eu vou auxiliar aqui como segunda mediadora da mesa. Sim, e também temos aqui algumas outras pessoas da comissão. Vou destacar principalmente os nossos dois técnicos, que é a Mari, Mariana Ferreira, e o Jonatas Camargo. Então, aí, também nos auxiliando tecnologicamente na mesa. Bom, eu queria, antes de começar e apresentar os palestrantes, fazer pequenos avisos iniciais, assim, né? Um primeiro aviso é, bom, de novo, das câmeras, fiquem à vontade para abrir as câmeras, assim, parece que estamos mais próximos, né? E, por favor, para manter os microfones fechados, para que não tenha nenhum ruído no meio das mesas, das apresentações, que acaba atrapalhando um pouco. O funcionamento geral da mesa vai ser de três falas, né? A ordem será do, começo pelo, começando pelo Marcelo, depois o Diego e depois o Guilherme, durante 25 minutos cada fala. Após as três apresentações, vão ter 15 minutos, vai ter 15 minutos de debate entre os palestrantes, e depois vai ser aberto aí um momento de respostas para o público das perguntas que vocês vão fazendo ao longo das mesas, ao longo das apresentações. Também teremos sorteios, sorteio nessa mesa, vai ser mandado o link do Forms no chat, algumas vezes ao longo da mesa. Preenjam só uma vez, a gente vai tirar as duplicatas depois, e a gente vai fazer o sorteio ao vivo ao final da mesa. Sobre as perguntas, façam as perguntas pelo chat, por favor, indiquem para quem é a pergunta, então, ah, é para o palestrante X ou Y, ou são para os três palestrantes, e a gente vai ler as perguntas ao final, como a gente falou. Também, se você quiser fazer alguma pergunta falada, também indica no chat, que no momento em que a gente for abrir para as perguntas, a gente te chama. Por fim, recado sobre certificado e gravações. Gente, as mesas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas posteriormente, então ainda não tem as mesas gravadas para serem acessadas, mas elas vão ficar para sempre no nosso canal do YouTube, do EA, aqui e também na plataforma Dia de Lab. E a gente vai tentar liberar as gravações, depois de edições, tudo até o final de outubro. O certificado, ele também vai ser enviado até o final de outubro, o nosso prazo aí é dia 31 de outubro. E todos aqueles que estiverem inscritos, né, que se inscreveram, quem não se inscreveu pode se inscrever até hoje, a gente vai fechar as inscrições até hoje. Todos que estiverem inscritos vão receber, então, o certificado. E a gente também vai mandar o link para acesso do certificado no e-mail de inscrição. E aí a gente vai agradecer mais uma vez a parceria com o Dia de Lab, que está proporcionando aqui essa estrutura de organização do evento para a gente fazer pelo Zoom aqui as mesas. Bom, e agora eu posso passar, então, para esse momento de apresentação dos palestrantes. Bom, a ordem eu já falei, mas só um breve comentário, né, que a ordem foi tirada por sorteio e vai começar pelo Marcelo Benvenuti. O Marcelo Benvenuti é professor doutor nível 1 no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, é psicólogo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestre em psicologia pela Universidade de Brasília e doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo, com pós-doutorado na Universidade de Brasília. Foi editor da Revista Brasileira de Análise do Comportamento e membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Psicologia. Ele atua como pesquisador na investigação experimental de comportamento social, em especial nos temas cooperação, cultura e superstição. Trabalha também na discussão da necessidade de articulação entre ciência básica e análise de fenômenos complexos para a formação do psicólogo. O segundo palestrante é o Diego Zilho. O Diego Zilho possui graduação em licenciatura plena em psicologia e formação do psicólogo pela Unesp, em Bauru. Mestre em filosofia da mente, epistemologia e lógica pela Unesp, em Marília. Doutor em psicologia experimental pelo Instituto de Psicologia da USP. Atua nas áreas de psicologia e filosofia, com ênfase em análise do comportamento, psicologia social, analítico-comportamental, filosofia da mente, filosofia da ciência e história da psicologia. Entre 2003 e 2015, foi pesquisador de pós-doutorado filiado ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem da Unesp. É editor-geral do periódico internacional Behavior and Philosophy. É editor associado da Revista Brasileira de Análise do Comportamento, da Perspectivas em Análise do Comportamento e da Acta Comportamentária. Atualmente é professora adjunto do Departamento de Psicologia Social e do Desenvolvimento da Universidade Federal do Espírito Santo e professor permanente do Programa de Pós-Graduação na mesma universidade. E aí, por fim, o professor Guilherme Leuge, que é docente no Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. É psicólogo e bacharel em psicologia e mestre em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos. É doutor em psicologia pela University of South Australia, com bolsa doutorado pleno no exterior, onde lecionou entre 2013 e 2015. E atualmente é membro do Social Contextual Análise of Human Behavior Research Group. Olha o inglês falhando aqui. Fundou e coordenou, desde 2021, o Grupo Cactus, Grupo de Estudos Comportamentais em Análise Contextual Social sobre Cultura, Tecnologias, Organizações e Sociedade. Tem experiência nas áreas de Ciência do Comportamento, Psicologia Social com Orientação Contextual e Comportamental, Políticas Públicas, Intersecções da Clínica Contemporânea com Questões Sociais Ligadas à Diversidade. Então, com essa breve apresentação dos resumos dos currículos dos nossos palestrantes, eu queria agradecer muito em nome da Comissão Organizadora do 15º EAC, por terem aceitado, topado estar aqui, e construir esse evento, né? Porque sem vocês a gente não constrói esse debate tão importante para a nossa área e nossa comunidade. Então, muitíssimo obrigada por terem topado. E aí eu poderia agora já passar a palavra para o Marcelo Benvenuti. Professor, eu acho que você está mutado. É, você está mutado. Bom, obrigado, Samanta, pela apresentação. Quero agradecer ao EAC pelo convite. É sempre muito bom voltar para a PUC, né? Eu me formei na PUC, como a Samanta lembrou, e fui professor da PUC durante um tempo. Então, eu fico muito satisfeito de poder voltar para a PUC, principalmente nesse debate, né? Que, inclusive, eu acho que eu devo muito à PUC, né? Pela minha inserção nessa área, nessa discussão. Então, eu vou... Já comecei a contar o tempo aqui. Eu vou discutir a noção de metacontingência, né? Que tem sido proposta recentemente. Então, a ideia é discutir metacontingência questões novas para a investigação do comportamento social do terceiro nível de seleção pelas consequências do Skinner. A ideia aqui é justamente tentar mostrar o valor da nossa contingência pelas questões novas que ela abriu para a área, né? E que ajudou a organizar em termos de questões novas e o avanço na discussão para a compreensão da cultura de um ponto de vista comportamental. Bom, eu não posso deixar de comentar aqui. Eu fiquei... Achei curioso. Fiquei provocado com essa palavra distintas, né? Perspectivas distintas na análise do comportamento. E, para mim, isso é uma coisa muito forte no comportamento do psicólogo, que é a busca, assim, sempre das diferenças, né? A gente gosta de enfatizar as diferenças, né? As diferenças entre escolas, as diferenças entre autores. E eu queria oferecer um caminho um pouco diferente aqui. Eu queria trabalhar um pouco na direção de explorar o que é comum, né? E diferentes perspectivas da cultura, né? Na análise do comportamento. Porque esse é um movimento que é um movimento mais ou menos recente, né? Quer dizer, ele tem uma história longa já, mas com força, assim, como a gente tem visto agora, é uma coisa que tem, acho que, 20, 10, 20 anos, né? De maior atenção nesse tema e de mais gente trabalhando sistematicamente na questão da cultura, na análise do comportamento. Então, para mim, essa ideia de distinto depende muito em referência a quê, né? Que você coloca, né? O debate. Acho que a gente tem, a gente vai ouvir aqui, pelo que eu conheço do trabalho do Diego, pelo que eu conheço do trabalho do Guilherme, que eu tenho acompanhado também, a gente vai ter ideias diferentes mesmo, né? Sobre a questão da cultura. Mas eu vejo muito mais, assim, pontos em comum, né? Entre essas abordagens. E, em especial, nessa direção de... O ponto principal comum, para mim, é o esforço na direção de uma compreensão maior, né? Do papel do comportamento social e da cultura na própria análise do comportamento e na psicologia. Eu fui buscar no dicionário o que significa distinto, né? E a definição que eu achei aqui, até achei uma que eu achei boa, que é essa aqui, né? Quer dizer, que incita respeito, digno de respeito, ilustre, distinto do professor, né? Mas eu acho que não é nesse sentido que vocês escolheram a palavra distinto, né? No título. Acho que a questão aqui é o distinto no sentido de que é diferente, sem semelhança, né? Que não pode ser idêntico nem igual. Diferente, por exemplo, cantar é distinto de atuar. Processo de natureza distinta. E eu acho que a gente não é tão distinto nesse sentido, pelo menos a gente não deveria ser. A gente deveria caminhar para buscar as semelhanças, porque acho que é assim que a gente faz crescer uma área, né? Quer dizer, as posições diferentes são importantes, mas a ideia de você caminhar junto e tentar... ...sínteses, acho que é o coração, assim, da produção de conhecimento e da ciência. E aí eu vou mostrar para vocês uma concepção que eu acho que, de fato, é distinta do que a gente vai discutir aqui. E eu tirei essa concepção do livro do Durkheim, que é um marco nas ciências sociais, é considerado um marco fundador da própria sociologia, e o Durkheim vai discutir essa noção, que é a noção do fato social, que é um conceito muito importante, que eu não vou entrar em detalhes do conceito, mas a ideia é justamente da influência da sociedade no comportamento humano. E numa passagem inicial, em que o Durkheim discute o fato social, ele diferencia o que ele chama de fato social dos objetos da biologia e da psicologia. E ele fala o seguinte, não podem confundir-se, o fato social, com os fenômenos orgânicos, nem com os fenômenos psíquicos, que não têm existência senão na consciência individual e devido a ela. Então, aqui eu acho que tem uma visão distinta, talvez da maior parte das coisas que a gente vai discutir aqui, que é uma ideia que tem sido discutida pela própria análise do comportamento, de análise do fenômeno psíquico, do fenômeno psicológico, a partir da noção de comportamento. Quer dizer, a defesa de que a psicologia, os fenômenos psíquicos, representam o estudo do comportamento, eles são feitos a partir do estudo do comportamento, o comportamento como objeto em si da psicologia. Que eu acho que é uma visão que está muito bem ilustrada aqui num artigo do professor João Cláudio Todorov, que defende que, inclusive, a partir dessa noção, que surge muito forte com contribuições da análise do comportamento, a psicologia poderia ser definida como um estudo de interações. Interações do nosso comportamento com o ambiente, que pode ser o ambiente interno, externo, do ambiente interno a gente tem o ambiente biológico, histórico, do externo, físico e social. Então, aqui eu acho que tem uma concepção distinta, que é justamente a contribuição e a grande questão da análise do comportamento na psicologia. E com uma visão dessa, a gente consegue colocar a psicologia num contínuo de interação com as áreas mais biológicas e com as áreas sociais, com as ciências sociais. A ideia é de que a gente tenha um contínuo aqui no estudo do comportamento que vai necessariamente dialogar com as ciências sociais e com a biologia. Então, e aí a ideia aqui, se a psicologia é o estudo de interações, nós devemos ter, para isso, conceitos que descrevem essas interações, como essas interações produzem mudanças nos organismos, nas pessoas, e como a identificação dessas interações se relaciona com outros sistemas explicativos. E, para mim, esse é um ponto especialmente importante, que é o diálogo da área com outros campos do conhecimento internos, outras áreas da psicologia, e externos, as áreas de interface. E um jeito de fazer isso envolve você discutir o que a gente chama de unidades de análise, que são os recortes mínimos básicos para o estudo de diferentes interações. Metacontingência vai surgir como uma discussão sobre esses recortes mínimos que podem ser usados na análise do comportamento social. Qual é a unidade básica quando a gente fala de comportamento social e cultura? Essa é a questão que metacontingência tem perseguido e tem provocado em termos de um conceito da área. E fazer isso significa, então, entender o fenômeno psicológico, o próprio fenômeno psicológico, a partir de uma noção, a partir da ideia de relações condicionais, relações, então, entre comportamento e ambiente. Então, nesse esforço, a gente tem aqui a ideia de uma ciência culto-comportamental, que tem sido defendida bem mais recentemente. Um exemplo dessa área é esse livro que foi publicado esse ano, As Perspectivas na Ciência Comportamental, da Cultura e de Comunidades. Esse esforço, essa chamada ciência-cultura-comportamental, envolve discussão de conceitos novos para a área. Esse aqui é um exemplo do qual eu participo, onde a gente tenta definir a ideia de metacontingência e conceitos similares. Então, envolve a construção de terminologia específica para esse esforço, envolve a relação com a área dos sistemas, também como parte dessa ciência culto-comportamental, envolve a pesquisa básica, aqui tem um dos capítulos, é um capítulo de revisão de estudos empíricos, e também envolve aplicações em larga escala. Então, a gente tem isso aqui, caracterizaria mais ou menos essa ciência culto-comportamental. Nessa ciência culto-comportamental, uma das tentativas aqui é discutir terminologia nova e, entre elas, a ideia de metacontingência, que a gente define nesse artigo como uma relação contingente entre contingências comportamentais interlaçadas com um produto agregado e dois eventos ambientais ou condições selecionadoras. Essa seria a unidade mínima dessa noção para a interpretação de episódios sociais e culturais. E aí, a discussão, que eu tenho ficado um pouco incomodado com a discussão da área, é uma discussão do tipo assim, você é contra ou a favor da noção de metacontingência. Eu tenho visto isso nos corredores, dos congressos, uma discussão do tipo assim... E a ideia não é essa. A ideia da proposição desse conceito não é uma afirmação de que esse é o conceito que dá conta da cultura. A minha defesa principal da noção de metacontingência é do que a noção levanta de questões para análise do comportamento. Que tipo de noções que são importantes de serem estudadas e discutidas e que têm sido pouco discutidas na área, nesse sentido, de uma provocação para o investimento nessa discussão. E a partir de duas coisas importantes, eu acho, que mostram aspectos do comportamento que a gente não conhece direito ainda. Um deles, eu diria, que é a noção de contingências interlaçadas e a outra noção é a ideia de produção agregada. A contingência interlaçada como a própria unidade do comportamento social, quando o comportamento de um indivíduo é ambiente para outro indivíduo, e a ideia de produção agregada, que é quando eu tenho uma produção que depende da coordenação de vários indivíduos. Então, para mim, essa é a grande defesa do conceito. A ideia de que a gente precisa organizar e conhecer melhor essas duas questões em especial. E a investigação disso, ela amplia a discussão sobre o papel das consequências para aquisição e manutenção do comportamento, que é parte do coração da análise do comportamento. Quando a gente fala de consequências, a gente pode falar de reforçadores que são egoístas e imediatos, então, em geral, aqueles que a gente estuda no laboratório, a água, o alimento, o contato sexual, que são egoístas, são reforçadores primários, condicionados ou generalizados, mas que essencialmente eles são reforçadores e são consequências importantes para um ou mais comportamentos de um indivíduo. Os princípios da abordagem, os princípios básicos da abordagem, eles foram construídos todos com arranjos desse tipo, o arranjo de contingências com reforçadores que são egoístas e imediatos, e claramente tem um papel importante para o comportamento. E isso redunda na ideia de contingência de três termos com uma relação entre antecedente, resposta e consequência, que vai, essencialmente, vai explicar a recorrência de respostas desse um indivíduo de uma mesma classe. Então, a ideia aqui de consequências, como a gente tem discutido de maneira mais ampla dentro da área. Mas, a gente tem contingências, e aí a ideia de contingência interlaçada e produção agregada, ela mostra, ela obriga a uma ampliação dessa discussão. Então, a gente tem, claramente, o papel de consequências que atuam sobre o nosso comportamento e que são produzidas quando a gente atua com outros. Por exemplo, no caso da cooperação, e aí em linhas de pesquisa como a reciprocidade e o mutualismo. Então, elas não são consequências contingentes a um comportamento de um indivíduo. Elas são produzidas justamente de maneira agregada pela atuação conjunta com outros. E aí, a questão fundamental aqui da meta-contingência, vejam só, comparem isso com a noção de contingência de três termos. O interesse aqui não é explicar a recorrência do comportamento de um indivíduo, mas é lidar com um ou mais, dois ou mais indivíduos que trabalham juntos e produzem consequências, e a ideia aqui é avaliar a recorrência de interações. certo? Acho que essa é a grande pergunta da noção de meta-contingência, como é que você promove a recorrência e a repetição de interações. Vou dar um exemplo do texto que a gente escreveu com várias mãos, o texto que eu mencionei lá no começo. Ele foi gerado por um encontro que a gente fez em São Paulo, na USP, um think tank que reuniu essas pessoas que estão aqui na foto. Então, aqui a gente tem um interlaçamento, as pessoas trabalhando juntas, e a gente tem um produto agregado, que é o texto. E esse texto vai ter aí alguns impactos na comunidade, vai ter alguma reverberação. Bom, a gente pode trabalhar para produzir esse texto, foi mais ou menos assim que a gente trabalhou, na base de cooperação, com elogio, com incentivo, com aquilo que a gente chamaria de reforço positivo, ou condições de debate intelectual construtivo. Poderia ter sido diferente, a gente poderia ter produzido o mesmo efeito na base da punição e da briga. Vou até confessar para vocês que teve um pouquinho dos dois na hora de elaborar o texto, mas há muito mais esse quadro aqui, e é isso que a noção de metacondigência tenta entender, como é que essas relações são importantes para a produção de um produto específico, a várias mãos, aqui literalmente, e como que essas interações recorrem. A partir desse produto a gente criou novas interações repetidas no tempo entre os membros marcadas por essa produção. Ok? Bom, então, essa é a ideia. As metacontingências tratam de recorrências de relações entre pessoas, não comportamento individual. E isso se supõe que possa ser visto como uma base importante para a construção de práticas sociais e cultura. Essa seria a unidade de análise buscada para entender as práticas sociais e cultura. Isso aqui não é o interesse único, exclusivo, desse grupo. Quer dizer, essa noção de que a gente precisa ir atrás de novos princípios para lidar com o comportamento social e cultura, ela vem também de outros autores. Ela é um certo movimento na área mesmo. Nem todos vão usar a noção da metacontingência, mas a ideia que a metacontingência tenta responder está presente no trabalho de outros autores. E é isso que eu chamo de buscar os pontos em comum, mais do que buscar a divergência. Então, vocês vão ver isso numa discussão do Hacklin, que é um autor que eu gosto particularmente na psicologia, ele tem um artigo recente que discute a ideia de seleção de grupo na evolução comportamental e a ideia dele básica é que o comportamento social e de pessoas em grupo envolve sempre um conflito entre resultados de curto prazo, moleculares, e de longo prazo, molares. Então, ele também é um autor que vai buscar outros conceitos além dos que já existem na área para descrever comportamento individual, supondo que eles não são, é necessário fazer esse avanço. mesmo. A gente tem o Bernardo Guerin, que também trabalha com uma discussão de natureza coletiva, social, dos fenômenos psicológicos, acho que o Guilherme vai explorar um pouco mais o trabalho do Guerin, mas que vai também na mesma linha, de mostrar que o fenômeno psicológico depende da consideração de variáveis sociais fundamentais e isso serve, inclusive, para você fazer uma releitura da própria psicologia, das preocupações correntes da psicologia e das áreas de interface. Eu mesmo já trabalhei com uma discussão sem usar no seu debate da contingência, tentando dar uma interpretação para a questão do afeto, o afeto no planejamento de ensino. Como é que um behaviorista lida com a noção de afeto? E a noção de afeto vem dessa discussão sobre interações entre pessoas. A gente discute aqui um pouco a dicotomia clássica de cognição versus afetividade e a nossa defesa aqui é que afeto tem uma relação íntima com a própria noção de comportamento social. A ideia de transformar conhecimento e com quem se conhece em reforço generalizado. Então, seria um caminho para a gente avançar na discussão levando em conta essa unidade que é a unidade de dois indivíduos comportando juntos e produzindo coisas em comum. Essa noção também ajuda a gente a articular a própria noção de comportamento numa discussão atual da ciência geral que envolve a noção de evolução cultural, seleção cultural, transmissão cultural. Então, qual é o papel do comportamento nesses processos aqui? Esses processos aqui correspondem àquilo que o Skinner chamou de terceiro nível de seleção, a própria evolução da cultura, que é nessa linha de investigação sempre abordado a partir da noção de aptidão biológica. Então, sempre uma abordagem darwinista para a evolução da cultura com muito pouco apoio na psicologia e nos processos em especial de aprendizagem que participam claramente dessa discussão. Então, aqui a ideia é de que a cultura evolui, a cultura, inclusive, tem um papel ativo no próprio processo de evolução, em algumas teorias específicas, e a gente tem aí a tarefa, quer dizer, a gente poderia contribuir mais aqui com a própria discussão de como que funciona o comportamento. Existe uma falta de discussão sobre o papel do comportamento individual, dos processos de aprendizagem ou social nesses processos de aptidão para a cultura. Bom, então, existem aspectos críticos da noção de metacontingência, eu mesmo tenho críticas à ideia, por isso que eu sou um investigador do tema, para mim, uma das questões críticas da noção de metacontingência é a pergunta, será que é um conceito metacontingência? as pessoas falam muito da proposição de um novo conceito ou então é um conjunto de questões sobre o que não sabemos sobre o comportamento social, produção agregada e interlaçamento. Eu prefiro essa segunda opção, olhar para a metacontingência como um conjunto de questões que ampliam a própria noção de comportamento operante e nos conecta mais fortemente com as ciências da cultura. A gente tem experimentação tentando avaliar isso, tentando avaliar essa unidade básica. Esse aqui é um feito na PUC, é um estudo que inaugura os experimentos inspirados na noção, discutindo sistematicamente a noção de metacontingência e a ideia aqui é um trabalho experimental em que, vejam só aqui, é a avaliação de recorrência de divisões igualitárias ou não igualitárias de ganhos coletivos. A questão aqui não é avaliar comportamento individual, mas é avaliar como que o dividir igual ou o dividir diferente, que é uma característica da relação de duas ou mais pessoas, ele pode aumentar de frequência, pode se tornar mais frequente no contexto experimental. A gente também tem trabalhado com alguns experimentos, cinco minutos, né? É isso, só para avisar, cinco minutinhos. Eu estou no tempinho certinho, que está ótimo. Obrigado. A gente também tem uma tarefa que a gente criou na USP para investigação disso, que é o chamado Culturante Livre. Ele é baseado na tese da Thaís Ferro Nogara de Toledo, da tese de doutorado que ela fez comigo. E tem a participação da Natália Marques, que viria, que eu estou substituindo aqui, que era a pessoa que originalmente viria aqui, que infelizmente não pôde participar do debate. Mas o que a gente faz aqui é o seguinte, a gente planeja uma consequência individual para um comportamento, que no caso aqui é clicar nessa toneirinha, e a gente tem um esquema de reforço, a gente programa, tem lá algumas regras para a produção dessa consequência individual. E a gente tem três pessoas trabalhando juntas, uma do lado da outra. E isso aqui seria a tela do computador da pessoa enquanto ela trabalha. Então ela vê o quadrante dela em que ela está trabalhando e ela vê também os outros participantes, como que eles estão respondendo, com que ritmo eles respondem, pisca essa toneirinha quando os outros respondem, e ela também vê o quanto os participantes estão ganhando de água, de água nesse barril aqui. E aí, paralelo a isso, a gente programa uma consequência coletiva se há um espaçamento entre respostas daí agora entre os participantes. Então se os participantes estabelecem um intervalo mínimo de tempo entre uma resposta ou outra. Eles têm que espaçar no tempo o responder deles entre eles para poderem produzir esse efeito coletivo. E aí eles vão encher esse galão de água coletivo. Vou falar rapidinho dos dados. A gente publicou, isso aqui é a publicação do software, a gente tem alguns dados novos que estão para serem publicados. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui os intervalos entre respostas dos participantes. Então a gente distribui isso aqui numa curva, então quanto mais para cá na curva, a gente está vendo crescer os intervalos, os intervalos maiores. Esse ponto aqui é o ponto que é o critério para esse participante específico, para esse trio de participantes aqui específico de espaçamento entre as respostas deles para eles terem aquele bônus. A gente vê que na linha de base, quando eu tenho só o esquema sem a exigência do espaçamento, a maior parte dos intervalos aqui entre respostas são curtinhos. Eles estão aqui nessa faixa. Quando a gente exige o espaçamento, a gente aumenta, concentra o espaçamento aqui num valor mais alto, aqui em torno de 3, que é um valor que atinge, que vai além do critério. Então, aqui eles começam a produzir os bônus. Isso aqui é uma coisa que a gente só consegue explicar em termos sociais, em termos de interlaçamento dos participantes. Não dá para explicar isso aqui em termos individuais. Eles têm que se coordenar entre eles e a gente tem aqui o surgimento de uma unidade de análise nova que a gente poderia dizer que ilustra o conceito de metacontingência, que é coerente com a noção de metacontingência. Isso faz parte também de uma estratégia nossa de pesquisa de tentar não ter um experimento que seja de metacontingência, mas fazer experimentos com noções, com ideias que têm metacontingência. Vou ler rapidinho aqui a conclusão. Então, concluindo, discutir cultura na análise do comportamento é desafiador, acho que ninguém tem dúvida disso, e devemos reconhecer que não temos todas as ferramentas teóricas e metodológicas para isso, precisamos construir, aprimorar e testar continuamente essas ferramentas. Precisamos de parceiros teóricos e aplicados e, por fim, a provocação final para vocês, precisamos de maior integração entre conceitos na área e menos ênfase no distinto, tentar pensar mais naquilo que é comum e que nos aproxima enquanto pessoas interessadas no estudo da cultura e do comportamento. Ok, gente? Então, obrigado. Aqui eu termino. Fica o meu e-mail aqui para contato, mas eu vou tirar já aqui a... Professor, muito obrigada pela sua apresentação, muito boa. A gente recebe a crítica porque foi a comissão que colocou esse nome. não foi nenhum palestrante, foi nós mesmos. E só, então, antes de passar para o Diego, só lembrando, gente, mandem perguntas no chat, aí se tirar fotinho pode marcar a gente no Instagram e acho que é isso. Diego, passo a palavra para você. Oi, gente, boa noite já, né? Começamos com boa tarde. Eu estou compartilhando a tela, não vejo ela, eu acho que ela está aparecendo para vocês, né? Está aparecendo? Ótimo. Bom, eu queria agradecer o convite da comissão, não é? E também dizer que é um prazer estar na mesa com o Marcelo e com o Guilherme. Eu acompanho o trabalho de ambos, mas eu acho que nós nunca compartilhamos uma mesa, não é? Participamos de um evento nesse sentido, não é? Juntos na mesma apresentação. E, então, o título da minha fala também fiquei bastante sob controle com o Marcelo dessa questão de abordagens distintas, não é? E, como sempre, o foco principal de análise, de trabalho, dentro da análise de comportamento é pesquisa teórica, reflexão teórica, não é? Então, a minha, eu gostaria que vocês vissem a minha fala mais com uma provocação mesmo, e a provocação teórica, conceitual, essa reflexão tem essa função que eu acho que é importante que é fazer com que a gente se mexa, saia daquela de uma zona de conforto, talvez. Então, diante dessa ideia, eu tive essa questão, que é uma questão que me acompanha de fato há um bom tempo, que é, bom, mas o que a gente está estudando quando a gente fala que faz análise comportamental da cultura, não adianta a gente dizer que é da cultura e ela se torna da cultura só porque a gente fala que é. Então, diante desse título, eu estou falando especificamente dessas, são dois nomes, ao meu ver, para a mesma área, o Cultural Behavioral Science, que o Marcelo mencionou, que é o nome que a gente encontra na BAE, por exemplo, ou o mais conhecido no Brasil, que é o BAC, que eu tirei a sigla do artigo recente de História da Análise Comportamental da Cultura, que foi publicado na Raven Social Issues, e aí uma tradução meio que livre para o português seria a ciência culturo-comportamental ou a análise comportamental da cultura. Então, estou falando especificamente dessa área, e pelo menos de um modo de se fazer pesquisa nessa área que é bem explorada pelo Marcelo, que ele já colocou na fala dele que envolve o conceito de metacontingências. A gente sabe que a análise comportamental da cultura parte de uma hipótese de trabalho, eu chamo de hipótese de trabalho porque não tem embasamento empírico, que é a ideia dos três tipos ou níveis de seleção de esquina, falando especialmente desse terceiro nível. Aqui tem a citação dele, mais famosa, ao meu ver, sobre esses três níveis, que é a do seleção pelas consequências. Nesse texto mesmo, ele tinha uma sessão sobre o terceiro, tipo de seleção, era o título da sessão. E essa hipótese de trabalho acabou gerando frutos, consequências conceituais. Primeiro, a ideia de que a cultura evoluiria através de um processo evolutivo próprio, então teria ali uma perspectiva selecionista na dimensão cultural. O estudo daria um nível distinto, como o título da sessão já dava a entender, e que, portanto, seria necessária uma nova unidade de análise, como a Glenn e a Mallott dizem nesse texto de 2004 e em outros textos, a defesa dessa nova unidade de análise, que é a metacontingência. E é diante desse contexto que eu coloco a minha questão, do objeto de estudo da análise do comportamento. Para respondê-la, no entanto, eu não vou me ater a textos analíticos comportamentais, eu não vou fazer uma análise insular de dentro da análise do comportamento. Eu acho que já tem bastante coisa feita nesse sentido, não é? Então, eu vou partir de discussões sobre esses níveis de análise, sobre a cultura de outras áreas, especialmente da psicologia social e da antropologia. Então, esse será o itinerário aqui dessa fala. Primeiro, eu vou discutir a noção de níveis de análise do social a partir de um autor chamado William Doise, que é um psicólogo social, de um livro muito importante chamado Níveis de Explicação em Psicologia Social. Eu vou discutir também a distinção que existe na área sobre a dimensão psicológica e uma dimensão societal a partir de um texto do Celso Sá. Não é algo que Sá propôs, o Sá discute isso, mas é uma separação bastante corrente na área. E, por fim, vamos lá, talvez que o tempo odeia, eu vou falar um pouquinho da antropologia simbólica do Gertz como um exemplo de análise da cultura na dimensão da antropologia para fazer um paralelo com a análise do comportamento. Então, dentro dos níveis de análise em psicologia social, o Doise propôs a existência de quatro níveis. O primeiro nível seria o que ele chamou de nível intraindividual. Esse nível intraindividual descreve como os indivíduos organizam suas percepções, suas avaliações sobre o meio social e seus comportamentos dentro desse ambiente. A interação entre o indivíduo e o ambiente social não é estudada diretamente e apenas os mecanismos por meio dos quais os indivíduos organizam suas experiências é que são analisadas. Um parêntese aqui, o Doise não está discutindo com a análise do comportamento. Então, a gente vai ver que todos os exemplos dele, a forma como ele escreve não é uma forma analítico-comportamental de escrever. Então, a gente tem que tirar, fazer um exercício de interpretação sobre o que ele quer dizer a partir da nossa perspectiva do fenômeno psicológico. E aí, diante desse nível intraindividual, ele dá o exemplo da psicologia social psicológica, que é a psicologia social norte-americana, cognitivista, que, de fato, tenta explicar os mecanismos cognitivos internos que dariam conta de, segundo a abordagem, de explicar processos psicossociais. Ele dá um dos exemplos, é um livro mais ou menos da época de 80, então, ele está falando ali, por exemplo, da teoria da dissonância cognitiva. Ainda que a gente possa utilizar esse nível intraindividual para falar de outras áreas mais recentes, outras teorias ou explicações mais recentes em psicologia social. O segundo nível que o Doise coloca é o que ele chama de nível interindividual e situacional. Aqui ele fala assim, esse nível está interessado em processos interindividuais a ocorrerem em situações específicas. As posições sociais que tais indivíduos ocupam fora da situação específica não são consideradas. O objeto de estudo é a dinâmica das relações estabelecidas em um dado momento por indivíduos particulares em situações específicas. Então, o ponto é que, olha, não estamos mais estudando indivíduos isolados, mecanismos internos, estamos estudando indivíduos em relação com outros indivíduos, mas em situações específicas. E aí ele cita as pesquisas sobre cooperação, teoria dos jogos, dinâmica de grupo, do Bertrand Lewin, a conformidade do WASH, ou seja, você tem pessoas interagindo, mas o que ele chama de situação específica seriam os settings da pesquisa, o contexto experimental em que há a ocorrência do pesquisar. Ele adiciona um terceiro nível que ele chama de nível posicional. Nesse nível posicional, ele torna explícito em suas explicações as diferenças de posição social que existem antes da interação entre diferentes categorias de objeto. Essa definição dele está um pouco, ao meu ver, um pouco abstrata demais, mas ele desenvolveu essa questão em outro texto mais recente. Ele falou assim, esse terceiro nível leva em conta as diferentes posições que os atores sociais ocupam no tecido das relações sociais, características de uma sociedade e analisa como suas posições modulam nos processos do primeiro e segundo níveis. Então, é importante, quem está vindo para a pesquisa? A ideia de posição social é parecida, por exemplo, com a do contexto de oportunidades, por exemplo, do Gering. Então, a depender, por exemplo, do contexto socioeconômico da pessoa ali, ou seja, da posição social que ela ocupa, a forma como ela vai interagir num dado pesquisa, um dado setting de pesquisa em psicologia social pode ser diferente. É o que ele diz das pesquisas com grupos de status distintos. O quarto nível ele chama de ideológico. Ele fala o seguinte, toda a sociedade desenvolve sua própria ideologia, seu sistema próprio de crenças e representações, valores e normas, que validam e mantêm a ordem social estabelecida. Tudo bem, ele desenvolve no outro texto, ele fala que esse quarto nível trata dos sistemas de crenças, representações, avaliações e normas sociais. As produções culturais e ideológicas características de uma sociedade ou de certos grupos não somente dão significação aos comportamentos dos indivíduos, como também criam ou dão suporte às diferenciações sociais em nome de princípios gerais. E aí, assim, ele está falando aqui desse conjunto de regras, o sistema de crenças, ou o que a gente poderia chamar num sentido mais geral possível de contingências sociais que compõem a estrutura social. E ele fala assim, olha, tem algumas áreas que tratam, utilizam esse nível para explicar fenômenos psicossociais, como a teoria das representações sociais, quando faz pesquisas sobre polarização, também é uma dimensão importante, que leva em consideração o que ele chamou de nível ideológico, e as pesquisas de influência minoritária, quando falam de pesquisas em grupos também, nas explicações consideram isso. Então, a ideia não é tentar explicar esse nível a partir de conhecimento psicológico, mas nas próprias explicações, elas são inerentes, a consideração dessas características estão inerentes às próprias explicações, não são objeto de explicação. na análise do comportamento, numa perspectiva comportamentalista, eu colocaria nessa dimensão, por exemplo, a sociopsicologia do Ribes, o Emílio Ribes tem uma proposta de psicologia social que ele chama de sociopsicologia, que é justamente essa, é considerar esses níveis chamados aqui de ideológico e também o de proposicional nas pesquisas, desde o delineamento até as explicações nas pesquisas experimentais que ele conduz. o contextualismo, a abordagem contextualista de Gueni também parece estar considerando esses níveis 3 e 4 aqui do William Torres. Esse é o primeiro ponto dos níveis de explicação. Outro ponto importante da discussão em psicologia social é a distinção entre dimensões social e societal. E essa distinção eu vou apresentar para vocês aqui a partir de um texto do SAC, que é bem didático sobre o tema. ele fala o seguinte, enquanto o adjetivo social derivado de sócios se refere a qualquer forma de relação entre indivíduos, o adjetivo societal derivado de societas se refere a ação social de indivíduos e grupos conforme estejam comprometidos nos aspectos estruturais e funcionais de organização e operação de uma comunidade humana ou sociedade. então parece que o que a gente que se chama de nível societal aqui é o que está naquelas dimensões de explicação 3 e 4 posicional ideológica de acordo com as palavras do 2. A dimensão social que é aquela que apenas estuda relações entre indivíduos estaria ali nessa dimensão interindividual e situacional. Seria uma dimensão de pesquisa social. É social mas não é societal. ainda um ponto importante que o Sá coloca é que há diferentes ênfases dentro do que a psicologia faria ele diz o seguinte que eu chamei de dimensão psicológica o que está basicamente em jogo na psicologia social como disciplina científica não é o reconhecimento genérico e óbvio de que os processos psicológicos fazem parte dos fenômenos psicossociais mas as considerações explícitas de como eles participam de tais fenômenos utilização de recursos científicos conceituais teóricos e metodológicos próprios da psicologia para dar conta do papel que processos e mecanismos psicológicos desempenham na produção de fenômenos psicossociais então a gente vai encontrar diferenças dentro da psicologia na ênfase dada a esses recursos que eles chamam de recursos científicos até que ponto nossas explicações são baseadas por exemplo em conceitos teorias ou construtos ele está na psicologia social cognitivista que tratam do sujeito para explicar processos psicossociais diante dessas divisões o Sá ele propôs uma matriz essa matriz ela vai do menos societal até o mais societal e do menos psicológica para o mais psicológica e dentro dessa matriz ele alinhou alguns exemplos de perspectivas e teorias da psicologia social aqui são os exemplos do Sá a gente não precisa conhecer todos eles nós trabalhamos com análise do comportamento e isso quer dizer que usualmente nós não olhamos muitas vezes para outras áreas então algumas delas a gente pode nem ter ouvido falar mas por exemplo ele coloca lá no menos societal e mais psicológica o que ele chamou de abordagem da psicologia social mainstream que é a abordagem cognitivista ela não leva em consideração nas suas explicações os níveis 3 e 4 que o 2 ele colocou então ela não é societal e ela é puramente psicológica ela é mais psicológica ela dá ênfase esses processos para eles processos mecanismos internos cognitivos que explicariam ali os fenômenos psicosociais no outro espectro no mais societal e menos psicológica o Sá colocou por exemplo a abordagem sócio-histórica marxista institucional que em função de uma ampla ênfase dada à dimensão societal parece esquecer ou deixar de lado em segundo plano a importância a importância também desses processos puramente psicológicos na constituição de fenômenos psicossociais a pertinência ou não dessa alocação não cabe aqui para a gente mas eu só estou dando um exemplo para vocês a pergunta importante talvez é onde a gente aloca as pesquisas e análise comportamental da cultura nessa matriz do Sá e nesses níveis de explicação ao meu ver o nível de explicação ali seria o interindividual e situacional as pesquisas feitas na cultural behavioral science e análise comportamental da cultura elas estudam relações estabelecidas entre indivíduos o Marcelo tocou muito bem nessa tecla a questão das contingências entrelaçadas em situações específicas que é ali dentro da dimensão social não societal lembrando retomando aqui a citação do Sá quando ele fala social deriva de sócio que se refere a qualquer forma de relação entre indivíduos então parece que a análise comportamental da cultura nessa matriz ela estaria aqui nessa dimensão menos societal cabe questionar onde ela estaria na dimensão psicológica se ela é mais psicológica menos psicológica ou mais ou menos psicológica ao meu ver há um entendimento da literatura uma pretensão talvez em tentar ser menos psicológica quando se propõe um novo acaboço conceitual para falar desse fenômeno quando se propõe a existência de um nível distinto de análise nós estamos tentando sair então de uma análise de comportamento individual logicamente de um conjunto de fatores de um conjunto de conceitos explicativos que foram forjados no contexto de pesquisa com organismos individuais então parece que estaríamos numa dimensão menos psicológica o que colocaria a área numa posição bastante particular se a gente pegar se a gente pegar os exemplos que o Sá colocou ele não colocou em nenhum que é menos psicológico que menos societal então parece que ficaria ali a análise comportamental da cultura no entanto já há algumas publicações que nós fizemos que tentam colocar em dúvida a necessidade desse terceiro nível desse acaboço conceitual na explicação dos fenômenos que eles estão pretendendo explicar ali naqueles contextos dois textos desses já foram publicados esse último ainda é o Noprelo em que eu Kester e o Felipe nós reinterpretamos artigos experimentais clássicos em metacontingência e explicamos o fenômeno sem usar o conceito nós fizemos esse movimento nesse último artigo então parece que embora a pretensão seja ser menos psicológica está numa dimensão que é mais psicológica que é mais ou menos psicológica e que a gente não sabe muito bem que pé que está eu acho que é uma questão em aberto ainda nesse ponto mas que é menos societal isso parece que é um tanto óbvio ao meu ver o que nos leva ao terceiro ponto que eu queria falar um pouquinho com vocês aqui que é tudo bem então onde que entra ali a cultura da análise comportamental da cultura isso obviamente demanda respondermos o que é cultura e não tem uma resposta simples para o que é cultura qualquer resposta qualquer definição vai pecar por deixar alguma alternativa de fora mas aqui por exemplo nesse texto nós tentamos traçar um caminho de definição da cultura a partir principalmente de textos de esquina e uma ideia que parece que é recorrente ali é de definir a cultura como um conjunto particular de condições sobre as quais um grande número de pessoas cresce e vivem esse conjunto particular de condições em que elas crescem e vivem cultura não é comportamento essas são as condições que engendram o comportamento é até por isso que a gente nesse texto em outros momentos faz uma distinção entre cultura e práticas culturais cultura como esse conjunto particular de condições de controle associado a um conjunto particular de pessoas que também é responsável pela sua manutenção e as práticas culturais seriam esses comportamentos característicos seja pela função topografia das pessoas que fazem parte de um grupo podendo ser comportamentos individuais ou grupais no sentido de compartilharem particularidades contextuais que seja esse conjunto particular de condições essa definição do esquina a gente encontra um correlato uma aproximação por exemplo na da antropologia simbólica ou interpretativa em que um dos principais autores ali é o Clifford Goetz um texto de 66 o Goetz diz o seguinte culturas são melhor vistas não como complexos de padrões comportamentais concretos costumes usos tradições e hábitos mas como conjunto de mecanismos de controle planos receitas regras instruções o que os engenheiros da computação chamam de programas para governar o comportamento parece que é uma definição aproximada do conjunto de condições como Skinner disse lá em outro momento Goetz desenvolve essa questão ele fala acreditando como Max Weber que o homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu assuma a cultura como sendo essas teias e sua análise portanto não como uma como sendo essas teias e sua análise portanto não como uma ciência experimental em busca de leis aqui tem um ponto importante do Goetz que pode colocar ali levantar ali problemas talvez e talvez diferenças em quanto às pretensões de fazer uma análise experimental da cultura mas como uma ciência interpretativa à procura de significado e aí a gente pode estabelecer alguns paralelos para a antropologia simbólica cultura como conjunto de símbolos e significados compartilhados mecanismos de controle o termo que o Goetz utilizou para a skin conjunto particular de condições submetido a um conjunto particular de pessoas que também é responsável pela manutenção dessas condições a gente pode ver se a cultura é VD qual é o campo de estudo da antropologia simbólica por meio de estudo de comportamentos realizar a descrição densa aí o Goetz ele utiliza essa lógica da descrição densa que vem do Gilbert Ryle infelizmente por conta do tempo eu não vou conseguir desenvolver esse ponto da descrição densa com vocês aqui tinha vários slides só sobre isso mas aí quando eu fiz o cálculo do tempo eu falei meu Deus vai para 50 minutos o que eu vou falar aqui então não vai dar para tratar dessa descrição densa falta 5 minutos tá ótimo então é realizar o que ele chama de descrição densa que essa seria uma análise interpretativa ou seja analisar o sentido cultural da análise do comportamento isso talvez envolva o estudo das contingências sociais responsáveis pela construção e manutenção do que a gente chama de quadros relacionais e regras então quando a gente fala de estudo de símbolos e significados compartilhados a nossa área tem um campo muito importante para ajudar nesse ponto nessa dimensão disso tudo a cultura como veio talvez envolva justamente estudar como esse conjunto de condições nós estamos falando ali de uma dimensão societal engendra comportamentos então ao meu ver e aqui eu utilizei apenas um exemplo mas quando vocês vão para os textos de antropologia o objeto de estudo cultura a despeito de qual abordagem está sempre parece ser concorrente a ideia de que elas estão nessa dimensão mais societal e não menos societal voltando a matriz do Sá então talvez se a ciência comportamental da cultura e a análise comportamental da cultura como eu disse ela está nessa dimensão menos societal talvez não seja tão coerente dizer que o que a gente está fazendo o que se está fazendo nessa área é uma ciência cultura ou comportamental uma análise comportamental da cultura talvez o pessoal que esteja estudando cultura nesses outros campos fale opa não é por aí então o que a gente talvez tenha que levar para casa ao meu ver do que eu falei aqui acho que é importante alinhar o nosso discurso sobre o objeto o nível de análise com outras áreas antropologia sociologia psicologia social áreas que estão há muito mais tempo do que a gente estudando processos sociais societais e culturais de fato há pesquisa social em análise do comportamento eu não estou colocando isso em dúvida mas ela foca majoritariamente o que eu chamei via dois nível de análise interindividual e situacional desconsiderando os níveis posicionais ideológicos é claro que existem exceções às regras as pesquisas de julho com a rap da tácita por exemplo sobre racismo elas estão nessa dimensão que tanto envolvem relações simbólicas estaria nesse terceiro nível e quarto e também uma pesquisa que é mais psicológica utilizando a matriz do Sá então são exceções à regra mas o foco aqui como eu disse é a cultural behavioral science baseada em metacontingências então desconsidera-se os níveis posicionais ideológicos ou seja a dimensão societal e cultural as explicações são predominantemente mais ou menos psicológicas ou seja elas são amparadas por descrições sobre mecanismos e processos de aprendizagem a nível individual elas as explicações aparentemente menos psicológicas como as baseadas em metacontingências são redutíveis ao meu ver as explicações baseadas em análise de contingência ou seja elas entrariam nessa dimensão psicológica por fim ao meu ver eu acho que é uma baixíssima probabilidade desse corpo de pesquisa do modo como ele é feito ser considerado societal ou cultural pelos diversos campos da psicologia social sociologia e antropologia que se dedicam a essas dimensões isso me lembra do que eu chamei aqui do comportamento das vigas de concreto o que eu quero dizer com isso um tempo atrás eu e o professor Kester fizemos parte na verdade de uma edição especial da Rebac sobre a definição de comportamento e aí tivemos ali entre os autores posições um pouco diferentes e tal e aí a gente começou a pesquisar sobre o uso da palavra comportamento e a gente achou uma dissertação de mestrado em engenharia civil que era sobre o comportamento das vigas de concreto eu falo bom esse pessoal não estuda comportamento como a gente estuda então eu me imagino me colocando no lugar agora do pessoal dessas outras áreas falando olha análise comportamental da cultura mas eles não estudam cultura eles estão estudando comportamento ainda que sejam comportamentos das pessoas em grupo então talvez para essa audiência que eu acho que é muito importante para nós nos atentarmos dizer que a gente está estudando cultura talvez seja o mesmo que dizer que o engenheiro civil esteja estudando comportamento das vigas de concreto então o que a gente faz diante dessa situação tudo o que eu disse aqui não é algo inédito é um problema que é debatido em psicologia social há muitos anos até o que se diz da crise da psicologia social uma das coisas um dos problemas que surgiu na psicologia social comum que a colocaram em crise de acordo com a literatura foi justamente essa ênfase no psicológico desconsiderar o societal e tudo mais o meu ponto é vamos aprender com eles vamos tentar fazer com que essa história não se repita no nosso esforço em análise do comportamento de fazer pesquisas sociais e culturais de não incorrer talvez nesses mesmos problemas que já outras áreas a partir de perspectivas distintas ocorreram na matriz é tentar sair desse menos societal e mais ou menos psicológico é ir para uma dimensão que considere quando a gente diz estar estudando comportamentos sociais e societais que considere essa dimensão societal é aí que entra por exemplo o que eu chamo de psicologia social analítica comportamental que é essa tentativa de fazer esse esforço que é outros exemplos que eu dei da sociopsicologia do 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 que é muito interessante tem um livro chamado sociopsicologia dele que vale muito a pena a gente ler e também eu vejo que a perspectiva contextual do Geren se enquadra nessa dimensão o Biglan, no último livro Rethinking Capitalism parece que ele começa a pôr os pés aqui também nessa parte da dimensão societal então é um movimento importante em nossa área, eu acho que é um caminho um percurso que é relevante a gente fazer e com isso essa é a minha fala, muito obrigado gente Muito obrigada Diego muito obrigada pela fala também muito boa queria só dizer assim pra vocês antes de passar pro Guilherme que a gente tá aqui em 100 pessoas então estamos em auditório cheio mais ou menos, lembrando pra mandarem perguntas no chat sempre e acho que a gente já pode passar pro próximo palestrante Guilherme inclusive tanto o Marcelo quanto o Diego estão recebendo aqui bastante elogios no chat se quiserem dar uma olhada vai lá Guilherme obrigada pronto, deixa eu conseguir me desmutar agora vocês estão me ouvindo? estão me vendo bem? tá, beleza então tá bom são tantas plataformas são tantas plataformas que eu me perco eu não sei onde eu estou e com o que eu estou fazendo Guilherme, só uma dúvida a gente pode te avisar com cinco minutinhos ou você prefere que não? você pode mas eu acabei de ligar um timer aqui de 25 eu acho que eu não vou precisar mas se você quiser fica à vontade então boa noite pessoal obrigado por estarem ouvindo a gente aí Diego Marcelo foi um prazer ouvir vocês eu me sinto acho que o meu trabalho ficou mais fácil agora porque eu estava ligeiramente preocupado de como falar disso tudo em 25 minutos e agora vai ficar um pouco mais tranquilo com essa excelente introdução vou deixar de dar um oi também para um pessoal que eu vi aí tem uns alunos aí que eu vi então oi para vocês e a Camila Muchon que fez parte da minha história lá no comecinho de começar a me interessar por esses temas e trabalhar com essas coisas como ela está aí eu não vou deixar de dar de fazer essa referência e dar um oi bom povo eu vou falar sobre análise contextual social mas em 25 minutos é um negócio difícil então eu vou tentar fazer o melhor que eu posso vocês por favor me sinalizem depois nas questões se alguma coisa ficou difícil de entender ou se precisa de algum esclarecimento extra tá bom a título de ilustração assim de onde está fundamentado o material que eu vou falar está basicamente nesses seis livros que saíram desde 2016 até 2021 então eu vou tentar trazer uma síntese do que está aqui e eu estou colocando eles na ordem que eles foram reorganizados em 2020 porque eles não estão na ordem de publicação esses livros têm uma sequência lógica o primeiro a ser publicado é esse daqui né o como repensar a psicologia e depois o como repensar o comportamento humano e depois o como repensar a saúde mental que são todos do Bernard Guilherme tá mas depois quando saíram esses últimos aqui o transformando a psicologia numa análise contextual social transformando a psicologia numa ciência social e transformando saúde mental em ação social eles foram reorganizados na série então esse aqui passou a ser o volume 1 esse o 2 esse o 3 esse o 4 esse o 5 esse o 6 tá isso é só uma questão da lógica interna da obra não vai afetar nada assim pra quem já leu na ordem de publicação eventualmente eu acho que com a explicação do Diego e com esses títulos aqui fica claro que realmente o Bernard tenta posicionar a visão dele e que eu tento adotar em alguns trabalhos que eu faço também mais nesse lado societal e eu acho que ele enquanto autor e proponente dessa área é um pouco até mais radical ele propõe a síntese né da psicologia com as ciências sociais e não mais duas áreas separadas eu trago elementos disso pra gente pensar aqui mas não vou entrar nesse mérito assim nos mínimos detalhes dele eu vou tentar trazer fundamento teórico amplo dessa coisa toda aqui e tentar dar um exemplo um exemplo que eu fiquei queimando a cabeça de qual que seria o melhor exemplo pra dar e aí eu resolvi dar um exemplo de saúde mental porque é uma coisa que tem aparecido bastante tem orientado bastante dos trabalhos do Bernard e faz a gente pensar um pouquinho fora da caixinha assim nessa coisa de saúde mental e toca em fundamentos de uma psicologia comportamental olhando pra saúde mental toca um pouco na nossa história desde lá atrás 1950 60 quando a gente começa a lidar com esses fenômenos e a gente começa a lidar de um jeito diferente que não é o jeito que todo mundo lidava antes que é em vez de olhar pra pessoa com um problema a gente olhar pro meio onde ela está com questões que fazem que causam esse sofrimento bom se tudo der certo eu faço isso em 20 minutos a abordagem sintetizada então pelo Gueren eu tentei sumarizar nessa frase basicamente que é as propriedades do que fazemos são as propriedades das relações sociais envolvidas necessárias produtoras ou influenciadoras desse fazer então tem um atalho aquilo que nós fazemos e o Bernard vai dizer que por uma história ampla evolutiva enfim da nossa organização enquanto sociedade cultura etc não há mais comportamento que não seja social ele é bem enfático nesse aspecto e portanto todas as condições que determinam o nosso fazer são sociais ele dá um ele vai mais diretamente nesse ponto crítico para reposicionar a psicologia como um todo como um campo que deveria ser sintético em relação fazer uma síntese junto com as ciências sociais e não se separar tanto como usualmente acontece mas não tanto a análise do comportamento ele está fazendo uma crítica aquilo que eu vou usar o material do Diego aqui como referência aquilo que ele menciona para vocês como a psicologia social mainstream a cognitiva e também a psicologia que ficou posicionada no mundo mas nesse mainstream também cognitivo essa visão ela é sustentada por uma compreensão específica de contexto então tem um contextualismo que tem uma visão específica de o que é esse contexto e a ideia de contexto está assentada em dois subconceitos vamos falar assim a ideia de recursos e a ideia de populações eu vou tentar mostrar o que é isso aí para vocês muito sinteticamente muito rapidamente o que é o contexto e o que significa falar de recursos e populações para a gente contextualizar a noção de contexto em análise contextual social bom ele vai falar o Bernard vai falar em 2016 nesse material aí que é um daqueles que eu mencionei para vocês lá no começo que para a gente começar a ter uma conversa a gente precisa falar de cinco contextos básicos isso ele diz assim não estamos trazendo uma visão que vai esgotar tudo o que existe mas é o básico para a gente começar a conversar então ele fala que para a gente compreender o que está acontecendo seja num grupo seja num indivíduo seja um comportamento individual seja uma dinâmica comunitária a gente precisa entender primeiro quais são as relações sociais que essas pessoas apresentam então a gente está falando de categorias sociais próximas daquilo que a sociologia muitas vezes estuda mas ele traz categorias básicas que são estranhos familiares amigos próximos colegas de trabalho coisas assim que vão ter a ver com como que a gente se relaciona com essas pessoas basicamente a gente tem que pensar o cultural que aqui não é a ideia de cultura que vai esgotar tudo muito na lógica também do que o Diego falou mas a ideia de contexto cultural na leitura do Gueren é para a gente pensar aquilo que é específico daquele grupo histórico o contexto histórico tem a ver com como que as relações foram sendo alteradas ao longo do tempo e o que aconteceu no passado que pode justificar o presente e pode justificar eventualmente o futuro contexto econômico muitas vezes bastante negligenciado pela psicologia mas que basicamente constitui a maneira como a gente organiza nossas relações no mundo do que nós vivemos mais do que mais do que nossos antepassados digamos assim isso faz bastante sentido para a gente hoje o ambiental é nesse sentido das oportunidades que até o Diego falou o que está presente naquele momento mas no seguinte sentido não é no sentido individual é no sentido de posição social mesmo que eu estou aproveitando essa introdução que o Diego já fez então é quais as condições específicas que essa pessoa tem acesso neste momento por exemplo por questões de gênero então por ser mulher por ser homem por ter uma certa etnia por estar num certo país por estar num certo contexto por viver numa certa cidade por estar numa certa região essa região é periférica ela é central essa pessoa tem acesso a que recurso contemporaneamente a ela e eu estou evitando a palavra contingente mas é como se fosse assim quais contingências estão presentes se a gente fosse pensar mas especificamente relacionadas a quem ela é no lugar onde ela está e em termos de oportunidades que se apresentam se desvelam para essas pessoas quando a gente vai olhar então para esses cinco contextos a gente sempre vai pensar e aí vem a dimensão mais que a gente poderia chamar de psicológica dessa abordagem do Gueren mas ainda com bastante um tom bastante social aqui a gente vai sempre pensar em termos de estratégias então quais são as estratégias que as pessoas estão usando para negociar recursos que basicamente são quaisquer coisas quaisquer objetos eventos quaisquer itens quaisquer status pode ser um recurso dinheiro pode ser um recurso várias questões aí que a sociologia trata antropologia tratam podem ser recursos as pessoas estão negociando trocas em relação a populações que são grupos de pessoas ou pessoas que estão envolvidas nos recursos então por exemplo se eu precisar eu vou dar um exemplo bem tosquinho assim só para vocês querem se localizando se eu precisar de um diploma eu preciso eu vou agir de um certo jeito obter esse diploma numa faculdade alguém pode assinar aquele diploma nem todo mundo pode assinar aquele diploma então tem uma pessoa específica que pode isso para dar um exemplo assim ainda não a gente está falando ainda de uma dimensão societal mas estamos falando talvez o reitor de uma universidade seja uma população relevante para obter uma graduação mas é óbvio que as estratégias que eu faço para conseguir esse diploma tem a ver com todas as pessoas que vão mediar essa obtenção desse documento até o fim da minha graduação para tentar simplificar um pouco nas dinâmicas sociais a gente sempre tem a dimensão segredo ou sigilo e a dimensão monitoramento e as estratégias de construção de confiança então quem que sabe da sua vida quem que não pode saber da sua vida e quais são as coisas que você faz para garantir que essas pessoas saibam não saibam se envolvam ou não se envolvam com seus recursos ou entre em contato com populações específicas e a gente vai negociando essa dinâmica a partir de estratégias sociais bem marcadas enquanto a gente está no nível teórico de explicar essas coisas fica tudo muito difícil de entender ainda na minha experiência então eu vou tentar mostrar algumas coisinhas bastante simplificadas de por exemplo dicas para a gente olhar estratégias sociais e trocas então a gente por exemplo a gente tem uma dinâmica que normalmente organiza relações sociais que é a dinâmica de reciprocidade então normalmente se eu recebo alguma coisa num tempo 1 eu posso não necessariamente naquele primeiro momento eu vou devolver ou pagar ou fazer um favor de volta nessa mesma hora ter um tempo então para eu compreender o que essa pessoa aqui no final está fazendo lá no tempo 4 eu tenho que compreender essa dinâmica de o que a pessoa A fez para a pessoa B o que a pessoa B fez de volta para a pessoa A o que a pessoa B fez perdão o que a pessoa A fez para B o que a B fez para A o que a A fez para B de volta o que a B voltou e fez para A e qual que é a dinâmica que está se mantendo para por exemplo retribuir favores pagar alguma coisa isso tem tudo a ver com quem é essa pessoa na sua vida vou tentar sentar isso um pouco mais de substância se você pede dinheiro para um amigo é provável que você tenha que pagar se você pedir para a sua mãe talvez você não tenha que pagar quem são essas pessoas que dimensões sociais estão envolvidas em quem são essas pessoas vai determinar quais são as relações de reciprocidade que estão disponíveis as reciprocidades também podem variar em relação às situações então em vez de pensar na dinâmica do tempo pensar em diferentes situações mas isso aqui é só para ilustrar então eu não vou entrar no mínimo detalhe disso não eu posso estabelecer reciprocidade a partir de diferentes comportamentos eu posso estabelecer reciprocidade a partir de aí começa a ficar muito mais interessante a partir de uma rede de uma comunidade em que eu faça um círculo de reciprocidade em que o meu comportamento agora vai ser explicado pelo comportamento de outra pessoa se a gente for fazer a linha do tempo a história dessas trocas lá na frente então eu faço uma coisa para alguém aqui hoje essa pessoa faz algo para outra pessoa que faz parte da minha comunidade que faz algo para uma terceira que eventualmente essa terceira vai fazer algo para mim e aí eu não vou dar vários exemplos disso porque senão eu vou ficar aqui até amanhã mas o que fica começa a ficar interessante é se a gente olha só para um evento só para uma parte do que está acontecendo aqui começa a ficar muito estranho o que está acontecendo nos fenômenos sociais então se eu olho só para essa pessoinha C aqui ou D a pessoinha rosa o que ela está fazendo para a pessoinha roxa nossa que comportamento estranho por que será que essa pessoa está fazendo isso por que ela está batendo no outro por que ela está convidando o outro aí na casa dela sendo que eles nunca conversaram antes o que será que está ocorrendo aqui ou então por que será que essa pessoa está fazendo isso para essa outra a explicação disso daqui pode estar de desenvolvimento das redes de interação entre diferentes pessoas e isso o Bernard vai explicar em detalhe ao longo do basicamente o livro todo o que ele vai falar para a gente não fazer é olhar só para uma instância do comportamento é por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês e vou tentar deixar mais claro com o exemplo que chega daqui a pouco tá bom a gente conseguir fazer ter estratégias sociais e manter as trocas uma certa reciprocidade um certo trânsito de recursos seja status aceitação dinheiro qualquer coisa que está na nossa dinâmica aí e eu estou de propósito distanciando essa dimensão desses recursos da dimensão de reforçamento porque a gente está falando de processos diferentes que podem se tocar mas que não é como o Bernard define então eu não vou fazer isso a gente faz a maior parte das nossas estratégias a gente realiza a maior parte das nossas estratégias sociais a partir de linguagem então para quem for querer estudar um pouco mais isso daqui eu recomendo que olhe todos os capítulos que tem a ver com como que a linguagem se desenvolve nos meios sociais mas basicamente com duas funções conseguir que pessoas façam algo relacionado a algum recurso e formar regular manter pessoas em relações sociais e aí a gente tem várias topografias vamos dizer assim de estratégias por exemplo a gente pode descrever fenômenos contar histórias sobre o mundo dar razões e explicações contar segredos mentiras dissimular e tem vários estudos aí que um pouco até o Diego mencionou alguns autores lá da psicologia social estudam esses fenômenos e vocês podem procurar depois a gente também mantém relações maneja perdão relações né a partir dessas trocas de recursos e a maneira como a gente negocia essas coisas e modifique reparo o que é dito para evitar consequências negativas evitar quebra de relações sociais ou eventualmente recuperar relações que possam ter sido deterioradas nesse contexto aí de manejo das relações de regulação das relações a partir do comportamento verbal bom esse é o jeito mais rápido que eu consigo explicar os conceitos fundamentais da área para entrar no debate teórico que eu acho que é o mais útil para vocês nesse momento de hoje qual que é a proposta então do Bernard e que eu estou tentando trazer para vocês aqui é uma proposta que lá em 2016 ou talvez até um pouco antes antes de ele começar a escrever esses livros mais recentes não estava tão sintetizada assim que bebia direto na fonte do esquina e até alguns autores até não reconheciam tanto uma proposta comportamental nos primeiros livros só quem talvez conhecesse o pesquisador sabia que era isso mas não estava tão claro nos livros nos últimos livros aqueles três lá do primeiro slide então aqueles que são transformando a psicologia numa ciência social transformando a psicologia em análise contextual social e transformando saúde mental em ação social ele faz referência direta à fonte esquineriana da proposta dele não só esquineriana e aí eu trago para a gente pensar qual que é o fundamento disso tudo que eu falei eu não mencionei uma vez um esquema de reforçamento uma contingência um estímulo discriminativo eu não fiz nenhuma menção a nada desse tipo como é que isso tudo que eu falei se relaciona com um olhar comportamental é por causa dessa ideia de ampliação do olhar comportamental ampliação talvez não seja a melhor palavra mas é uma que eu acho que explica bem o que está tentando ser feita então lá na página 31 e 32 desses livros um desses livros mais recentes do 2021 ele vai falar mais alguns autores tem mais um Gibson lá mais um outro pessoal que ele menciona que são importantes para os princípios que ele está trazendo para a análise contextual social mas ele enumera alguns dos princípios esquinerianos que se aplicam a uma visão do tipo que a gente está mostrando aqui então ele vai falar assim a visão fundamental de que o objeto da psicologia não é o comportamento nem as relações de estímulo e resposta redes ou associações mas as relações contingentes entre o que um organismo faz e as consequências externas de fazer isso justificam esse tipo de olhar o que os organismos fazem como isso muda o meio ambiente o lugar onde essa pessoa está e como essas mudanças por sua vez afetam o organismo mas aqui muitas vezes ao afetar o organismo é que precisa ser reoperacionalizado de uma outra maneira porque quando a gente está falando e eu vou voltar nisso daqui a pouco quando a gente está falando de comportamento social muitas vezes a gente não dá conta de falar de um processo de reforçamento por exemplo e aí também uma outra ideia que está presente aqui em termos de princípios fundamentais é que o envolvimento com os nossos ambientes afeta o comportamento futuro então aquilo que eu fiz e com o que eu obtive vai determinar o que eu faço na sequência tentando sintetizar o último daquilo que eu trouxe para vocês ele vai falar que o Skinner se concentrou quase que exclusivamente em demonstrar casos que a gente pensa assim comportamentos cujo efeito da comunidade verbal vamos chamar assim da sociedade pudesse ser aferido em termos de variações de frequência ou intensidade mudar a maneira de se comportar em termos de fazer mais de uma coisa e fazer mais de outra um diferencial importante da análise contextual social é que muitas vezes a gente tem que pensar ferramentas para entender que a consequência principal de se comportar muitas vezes socialmente nesse sentido teórico que estamos tentando interpretar aqui é que a consequência principal muitas vezes é acesso a novas formas de se comportar então a gente não vai ter e acho que é por isso talvez que o Guilherme vai direto vamos dizer assim para uma análise cultural sem passar por essa mediação dos processos comportamentais mas sim aplicando princípios comportamentais a essa dinâmica mais social que vem essa leitura então o resultado mais importante para o comportamento humano e aqui lembrando que a ideia é o comportamento humano social mas praticamente todo segundo essa leitura do Bernadine é que o organismo entra em um ambiente novo ou alterado e novos comportamentos ocorrem em vez de a mesma resposta ou comportamento mesmo que funcionalmente definida seja repetido em uma taxa crescente ou variável ou a gente possa definir uma resposta especificamente e em vez de pensar por exemplo na nova construção de novos ambientes que dão condição para novos comportamentos o organismo então não precisa representar o mundo o mundo contém detalhes suficientes para modelar comportamentos sutis complexos e criativos deve haver menor ênfase em construções teóricas e maior ênfase em observação e descrição do que os organismos efetivamente fazem e ele também traz uma abordagem não teleológica e selecionista mas aqui isso daqui é praticamente Skinner igualzinho então não tem muito que necessariamente discutir sobre isso além disso princípios importantes que estão presentes aqui eu estou citando rapidamente aqui o Abib também reconheço mas aí sou eu lendo o Geren não é ele que diz isso também temos aqui esses princípios pragmáticos análogos ao Skinner do antirrepresentacionismo contextualismo comportamentalismo consequencialismo e olhamos para a análise do comportamento para fazer essa ponte com a análise contextual social como análise do poder de produção das comunidades verbais e aí eu deixo a situação a citação para o futuro então num certo sentido quando a gente passa do psicológico para o societal vamos dizer assim é como se a gente fizesse uma analogia de que a gente está focando na caixa experimental e não nas propriedades das respostas como se nessa lógica de que mais ou menos puxando o que o Diego falou do Geertz nessa lógica de que é o mecanismo que produz as condições para que eu me comporte da maneira como eu me comporto se a gente for manter a nossa lógica aqui a caixa experimental e não o repertório especificamente então todo o foco apesar de que óbvio a gente mexe no repertório vamos dizer assim mas o foco é sempre mexer na caixa se a gente for lidar com essa analogia que eu estou tentando mostrar para vocês então vamos pensar um exemplo bem rapidinho em um minuto e meio aparentemente é o que eu tenho aqui eu tirei esse exemplo aqui do último dos últimos livros eu acho que ele é muito útil para entender algumas coisas é um sujeito que está numa condição institucionalizado e se coloca sim se recebe o diagnóstico de esquizofrenia em algum contexto ali que não vem ao caso e apresenta aquilo que muitas vezes antigamente talvez fosse mais chamado assim de salada de palavras não está falando coisa com coisa vamos dizer assim e aí o Bernard faz esse trocadilho com a salada para explicar alguns princípios de leitura de comportamento a partir da análise contextual social o rapaz ali é o John vocês perdoem qualquer tradução qualquer português esquisito aqui porque isso aqui foi eu mesmo que traduzi e pode ter rins tá eu fiz isso com um pouco de pressa e não tive tempo de revisar mas tá lá o entrevistador falando assim você tem estado nervoso ou tenso ultimamente? o John não eu estou com uma cabeça de alface entrevistador você está com uma cabeça de alface? eu não entendo aí o John bom é só uma cabeça de alface entrevistador que é um psiquiatra enfim alguém lá no hospital psiquiatra esse texto ele está citado dentro do livro de 1980 aí ele pega esse exemplo e faz uma análise então me conta o que você quer dizer aí o John bom alface é a transformação de um puma morto que sofreu uma recaída no dedo do pé do leão e ele engoliu o leão e algo aconteceu veja Gloria e Tommy são duas cabeças e não são baleias mas eles escaparam com manadas de vômito isso é meu aviso de que eu estou atrasado mas eles escaparam com manadas de vômito e coisas assim e aí eu vou o principal do que eu tenho para falar está tranquilo de passar rápido aqui vocês já vão entender uma análise típica a gente pode olhar para isso e pensar o que ele quis expressar o que ele quis comunicar ou a que ele se referiu uma análise contextual social vai fazer por exemplo começar por uma análise social o SA do salário o John estava confinado no hospital psiquiatra várias condições de vida não resolvidas ele estava internado há bastante tempo constantemente sendo questionado por profissionais era esperado que o John se adequasse a certas expectativas falar de modo ameno não usar uma linguagem estranha que o psiquiatra pudesse marcar lá como está falando uma coisa que não faz sentido e os profissionais têm controle sobre quando o John vai receber alta se a gente passa então para a análise linguística a análise do discurso depois disso daí a gente entende que a conversa foi iniciada pelo profissional John foi perguntado provavelmente pela centésima vez se estava tudo bem com ele e perguntar se ele está mal ou se ele está bem é meio ridículo porque ele está institucionalizado e ele não pode responder que ele está mal e se ele responder que ele está mal em tese não é que ele não pode se ele responder que ele está mal isso vai refletir na possibilidade de alta vamos dizer assim então e assim diferente de nós o John não pode simplesmente sair da conversa e falar olha a pergunta que você está fazendo para mim deixa eu ir embora daqui se ele fizesse isso ele poderia ser considerado agressivo ou desafiante então quando a gente olha nesse sentido a gente começa a entender que a fala obscura e abstrata é bastante eficaz em modular essa relação com esse profissional ele está quebrando por exemplo as máximas de Bryce lá da sociolinguística dos turnos linguísticos e está fazendo com que a relação seja estranhada ele está fazendo com que o cara pare de encher ele vamos dizer assim e se a gente olha para isso a gente começa a ver que esse comportamento foi muito funcional ele não tem nada de desorganizado né então basicamente é nesse sentido funcional de pensar o efeito que ele está tendo de conseguir escapar da situação e se comportar de uma outra maneira a fala dele não era de modo nenhum desorganizado e aí Samanta eu prometo que eu vou levar mais 30 segundos eu tinha muita coisa para falar mas eu vou falar rapidinho porque enfim para pensar esse nosso exemplo o que eu queria falar para vocês especificamente é que ao olhar o fenômeno desse tipo a gente pode pensar em tentar acolher o que está acontecendo com esse cara e falar olha tem que parar de fazer essa salada de palavras tentar modificar esse repertório isso faria sentido? faria sentido ajudaria para ele? ajudaria provavelmente a TCC mais tradicional isso incluiu algumas abordagens comportamentais vai tentar interromper ou prevenir tais comportamentos e vai tentar modificar isso daí a maioria das psicoterapias mesmo que não tente interromper ou prevenir tais repertórios vai lidar com um certo aconselhamento mas o que que a análise contextual social vai trazer para a gente como provocação que não adianta mudar tirar o ratinho ensinar o ratinho a se comportar e voltar para ele pegar ele e botar ele de volta numa caixinha que está quebrado o que a gente tem que fazer é ensinar o repertório sim ok mas basicamente mudar a caixinha ter uma ação social comprometida que vai fazer com que os contextos que levaram essa pessoa a situação em que ela está não se mantém então é uma alteração direta ambiental para primeiro compreender e depois alterar a maneira de compreender aí tem toda uma nova metodologia que é proposta ali pelo pelo bernard eu também ajudei em algumas coisas mas fica para discussão basicamente a mensagem é ou a gente faz uma alteração que faça sentido para essa pessoa não voltar para o mesmo contexto a gente muda o contexto onde ela está ou a intervenção de mudar a frequência de um comportamento ou de outro vai ficar um pouco sem sentido e aqui eu deixo literalmente o último slide só que a gente esse é o último parágrafo do livro de 2016 em que o Bernard vai falar de que o principal é passar mais tempo com as pessoas para compreendê-las e ele vai finalizar eu vou finalizar perdão com uma situação de 2021 que ele diz assim a tarefa da análise contextual social é construir sobre aí ele diz a realização monumental de Skinner de outros aquilo que o Skinner já fez aquilo que a análise do comportamento já fez mas sintetizar aquilo que a gente sabe que a gente consegue fazer com análises contextuais feitas em sociologia em sociolinguística em antropologia social para a gente conseguir endereçar coisas como desigualdade capitalismo produção de ambientes adoecedores como esse do nosso amigo John tá bom era isso gente perdão pelo tempo ultrapassado não fiquem bravos comigo Guilherme muito obrigada por sua apresentação também muito maravilhosa muito boa de ouvir fica tranquilo sobre o tempo e bom muito obrigada por vocês três terem apresentado acho que agora a gente pode já passar Guilherme você conseguiria só talvez parar de compartilhar você tá procurando né tô procurando eu acho que é lá em cima veja se passando o mouse em cima eu vou achar tá bom e aí bom enfim a ideia agora é a gente ir pra um momento mais de debate entre os palestrantes se pronto obrigada Guilherme e aí eu queria saber assim né nesse momento esses 15 minutinhos pra esse debate se vocês gostariam de fazer comentários perguntas entre vocês três né Marcelo Diego e Guilherme fica aberta a palavra aí pra vocês falarem olha eu queria fazer um comentário que é o seguinte eu achei fantástico incrível a maneira como o Marcelo começou a fala dele trazendo basicamente o elemento que eu acho que assim eu entendo que a gente que está na mesa que a gente sabe disso mas talvez não fique claro pra todos e a gente precisa fazer deixar isso claro eu acho a questão de como que a gente lida com a dicotomia dialética enfim vai variar o termo indivíduo e sociedade o que que é o indivíduo e o que que é a sociedade como que essas coisas se juntam como que elas se separam como que elas se interferem essa questão é muito mais antiga do que até a própria análise do comportamento e a gente não pode ter pretensão de respondê-la então eu acho que diversidade no endereço ao endereçar essas questões é um negócio importante eu acho que a análise comportamento é boa nisso então só esse comentário aí que eu achei muito legal a maneira como ele começou falando disso obrigado pelo comentário Guilherme parabéns também pela sua fala pela fala também do Diego eu acho que a gente não tem a pretensão de responder mas a gente faz parte desse debate eu acho que a discussão que a gente está fazendo ela se insere nesse debate o tempo todo a gente tem que ter essa questão como plano de fundo sempre da nossa pesquisa acho que isso para mim é o comum é o que tem de mais comum entre as três as três falas aqui a gente está colocando em xeque e redefinindo essa própria dicotomia entre indivíduos e sociedade como Marcelo e Guilherme disseram eu acho que faz parte desse processo não é uma dicotomia no sentido de uma negação do que é ou não é análise do comportamento acho que nós estamos caminhando junto com um núcleo duro de vamos chamar de visão de mundo analítico comportamental que é compartilhada por todos e dentro dessa visão de mundo a meu ver eu acho que tem ali espaço para variações ênfases distintas e dentro desse estudo social e societal e cultural nós temos de uma maneira mais geral possível e eu acho que faz parte desse movimento também que eu acho que é importante de olhar para o que a gente está fazendo a ideia da autocrítica também a ideia de de buscar em outras dimensões insights ideias interessantes senão não anda por isso que eu disse que a minha fala é provocativa era provocativa nesse sentido né e então não é uma pretensão de beleza então acho que não vale a pena fazer isso não é eu tenho plena consciência por exemplo que se não existisse os primeiros textos de Glenn teria bem menos pessoas estudando interessadas por questões sociais e culturais hoje em dia na análise do comportamento tem uma relevância tremenda mas isso não coloca o acabou-se conceitual proposto não é numa situação de eu acho que não é isso que se diz também tá gente mas eu acho que vale a pena fazer sempre essa análise crítica não só das dimensões de pesquisa e análise do comportamento como normalmente é feito na história da nossa área eu acho que não sei se eu tô entrando na frente de alguém ou ouvi um microfone falando eu acho que eu vou fazer um convite então a pensar uma coisa vou lançar um questionamento aqui que é um questionamento meu e aí eu quero ouvir vocês enfim alguém mais que quiser contribuir eu acho que uma das coisas que me levou a pensar gente olha uma gata acabou de pular na mesa tá se houver um acidente se cair a câmera vocês não se incomodam mas ela costuma só passar rápido deixa eu desligar o teclado uma coisa que me fascina bastante em tentar trabalhar com análise contextual social e me aproximar dessa ideia do Bernard de cultura e de o que a gente olha e quais fenômenos são objeto de trabalho é justamente é quase como se fosse isso não é de nenhuma maneira demérito tá de nenhum lado mas é quase como se fosse um sentido de pesquisa básica e pesquisa aplicada é quase como se fosse isso a impressão que dá é que a análise contextual social me dá mais elementos pra lidar com por exemplo coisas que eu tentei mencionar lá no finalzinho da minha fala com desigualdade mas assim no sentido de pesquisa aplicada com questões do capitalismo produzindo seu adoecimento mental mas não que as outras áreas não façam isso mas o sentido mais aplicado de como pensar isso mais hoje né agora nesse exato momento com o conhecimento que temos né e isso me fascina bastante eu poderia dar N exemplos mas eu não vou ficar aqui até amanhã mas enfim vocês tem meu e-mail ali no slide tinha os e-mails vocês podem conversar comigo depois quem quiser mas tem mais um exemplo nessa mesma lógica de por exemplo pra pensar sofrimento mental que tá num texto de 2014 é Fromeni e Guerin é um texto fantástico que eu vou falar 10 segundos do contexto tá eu vou basicamente errar muito de propósito porque não dá tempo mas fala de contexto de adoecimento mental de populações indígenas australianas e como que isso acontece que lá nesse contexto essas pessoas apresentam vamos dizer assim mais transtorno de personalidade borderline e aí em vez de jogar isso pra dentro do indivíduo qual que é a leitura dos autores é fazer uma comparação com os contextos de exclusão e neocolonialismo dessa população e faz um cotejamento um pra um olha o que aconteceu com essa população olha qual que é o sinônimo ou se é o sintoma perdão de transtorno de personalidade borderline essas pessoas tiveram os filhos retirados delas literalmente tem um negócio lá chama gerações roubadas na Austrália quem quiser pesquise o que que tem como sintoma do transtorno de personalidade borderline apego evitativo hesitante e tal medo de perder alguém vamos chamar assim sem usar um termo muito técnico mas essas pessoas tiveram os filhos tirados delas pra serem levados pra famílias brancas então o texto é fantástico ele faz esse ponto a ponto e a gente consegue ler o que tá acontecendo com as pessoas a partir dessa dimensão mais societal um pouco maior um pouco mais no sentido ideológico se a gente for usar o dois e eu acho fantástico então fica aí o convite a pensar se vocês quiserem debater essa parte eu acho que é legal eu vou aproveitar então pra responder uma questão que apareceu aqui no chat da Maria Helena Silva que pergunta sobre a síntese estendida se a gente tem algum tipo de diálogo com a síntese estendida sim viu Maria Helena ótima pergunta ótima questão e essa discussão da síntese estendida é uma discussão sobre o que significa o processo de evolução como é que funciona a evolução das espécies e alguns teóricos tem sugerido que a própria cultura tem um papel importante a cultura não é só o resultado do processo evolutivo mas a cultura transforma a evolução tem uma tem uma série de elementos a Jéssica Santiago que está aqui assistindo tem estudado isso lá no nosso laboratório a gente tem tido uma aproximação disso eu sei que pessoas como a Sigrid Glenn também tem estudado um pouco essa questão das abordagens biológicas para pensar a cultura e a ideia das abordagens biológicas as teorias as aplicações do pensamento darwiniano para a cultura elas promovem um novo elemento nessa discussão que o Guilherme levantou que é a distinção entre cultura e indivíduo a velha dicotomia entre indivíduo e sociedade na verdade a gente tem uma terceira dicotomia que é a dicotomia entre natureza sociedade e indivíduo e fenômenos psicológicos e muito dessa discussão que vem da síntese estendida e daí vem o nosso interesse nessa discussão que a Maria Helena Silva apontou é que a gente tem como produzir conhecimento em psicologia que contribui para a superação dessa dicotomia é o reconhecimento de como o nosso comportamento ele está intimamente ligado com a natureza por um lado e com a sociedade por outro se pensa muito é muito comum o pensamento dicotômico que pergunta se um traço ele é um traço biológico ou ele é um traço psicológico ou ele é um traço cultural é um traço comportamental alguma coisa que eu faço e na verdade a gente tem caminhado para ver que não tem sentido essa pergunta porque qualquer comportamento nosso de fato é as três coisas o comportamento ele é multicausado não no sentido de que ele envolve muitas causas mas no sentido filosófico o comportamento tem causas diferentes causas proximais causas distais se a gente usar a noção do Aristóteles de causa todo comportamento envolve causas formais finais causas eficientes causas eficientes faltou uma sempre me escapam finais enfim no sentido filosófico de que há diferentes perguntas que vão conduzir a explicação do comportamento e elas são perguntas relevantes e não são perguntas incompatíveis elas são diferentes são distintas como apareceu mas elas não são incompatíveis isso é uma coisa importante e essa questão dessa redefinição para mim eu queria até ouvir o Diego falando falando um pouquinho disso para mim eu gostei da análise que coloca faz a crítica botando a gente distante do societal e psicológico acho que ela faz sentido mas ela faz sentido à luz de uma dicotomia entre natureza indivíduo e cultura uma das questões da síntese estendida e da própria discussão de metacontingência nesse contexto de discussão do papel da cultura é mostrar que o societal e o psicológico ele precisa ser reinterpretado ele precisa ser rediscutido certo aquela a passagem do Durkheim que eu coloquei lá no começo da minha fala é onde eu acho que tem uma distinção radical mesmo da proposta que a gente está discutindo aqui diferente da proposta contextual do Durkheim que é uma análise belíssima de importância do contexto de mostrar que o significado do comportamento está no contexto e não no indivíduo então eu vejo essa discussão importando para quebrar essa questão das definições mais clássicas as mais antigas do que seja psicológico e o que seja societal se você levar em conta essa quebra de concepção tradicional do que seja psicológico e societal eu diria que metacontingência se aproxima mais mas se aproxima mais também no exercício da crítica do que seja o psicológico e do que seja sociedade na quebra dessa dicotomia entre sociedade cultura e também natureza como está na pergunta da Maria Helena sobre a síntese estendida posso Marcelo agradeço posso falar não sei se acho que sim acho que eu não sei como que vai pode falar Diego não desculpa pode falar eu queria agradecer o seu comentário Marcelo porque ele também eu acho que a Samanta mandou uma pergunta para mim que eu acho que tem a ver com isso com esse ponto assim eu acho que o que está por detrás do que você falou é algo que todos pelo menos quando eu disse que tem um núcleo duro de pressuposições análises de comportamento compartilhada por todos é a ideia de multideterminação do comportamento e aí entra desde variáveis que a gente poderia chamar em sentido tradicional de variáveis biológicas e dentro das variáveis biológicas a gente tem variáveis históricas filogenéticas que tem a ver com a história de evolução da espécie temos variáveis biológicas estruturais do organismo particular ou seja a configuração neurofisiológica por exemplo daquele organismo particular que a gente está querendo compreender o comportamento e a ideia dessas variáveis é ter as variáveis que eu chamei de societais assumir que elas fazem parte de um mesmo conjunto de fatores que vão levar à produção do comportamento não é o mesmo que dizer que nós estamos estudando esses fatores então eu concordo com você que essa posição de dicotomia como se existisse primeiro que não dá para numa dimensão empírica não dá para dizer por exemplo que um comportamento X ele é um produto ou é causado por uma variável biológica ou cultural não tem como separar isso numa dimensão explanatória então essas dicotomias elas de fato não são úteis ou seja assumimos a multideterminação mas assumir a multideterminação é uma coisa e considerá-las nas explicações são outras que é o ponto que eu trouxe ao mesmo tempo que por exemplo explicações de práticas culturais num contexto de meta contingência não está considerando a biologia do organismo porque não tem lá dados sobre neurofisiologia do organismo que estão se comportando não era para ter mas também não estão considerando essas dimensões que eu chamei de lá coloquei na societal nas explicações é por isso que elas não se alocariam nessa dimensão explanatória societal e que ao meu ver elas são extremamente relevantes para compreender o fenômeno sobre estudo isso tem a ver com uma questão que eu ia fazer para você mas para chegar nela eu lembro muito de uma pesquisa que foi feita no laboratório eu não lembro o nome do artigo mas foi feita lá no laboratório do Torinho da UFPA em que eles utilizaram o material escolar como contingência reforçadora mas para separar a contingência que seria reforçadora o contingente aos comportamentos dos participantes seriam materiais que seriam doados para outros para escolas e tudo mais gente mas não dá para dizer que não dá para prescindir ou não considerar esse contexto de posição social e de nível societal na compreensão desse fenômeno fazer isso e deixar por que aquilo lá seria reforçador por que a doação seria reforçadora e coisas do tipo então ao meu ver embora se assuma uma multideterminação do comportamento como uma característica compartilhada por todas essas explicações elas não levam em consideração essas variáveis para a gente não ter que falar de níveis ou dicotomias a dimensão societal então acho que isso tem a ver um pouco com a questão que a Samanta perguntou se eu acho que nessa dimensão das práticas culturais ainda funcionaria uma lógica selecionista não tem uma resposta para essa pergunta não talvez uma das perguntas mais difíceis de responder porque primeiro quando a gente fala de práticas sociais a gente está falando do comportamento das pessoas seja o comportamento das pessoas em grupo das pessoas seguindo aquela definição que eu dei de práticas culturais e esses comportamentos são sim sensíveis às consequências agora que existe um processo seletivo que segue uma lógica evolucionista numa dimensão cultural aí eu tenho minhas dúvidas a resposta que eu posso dar agora é que eu sou cético em relação a esse posicionamento e aí endereçando a pergunta que eu gostaria de fazer para o Marcelo o Marcelo tocou bastante no ponto da importância de estudar entrelaçamentos como essa entrelaçamento de contingências como essa uma da razão de ser desse terceiro nível de pesquisa aí eu pergunto eu gostaria de saber Marcelo mas de fato esse estudo que está acontecendo nos entrelaçamentos porque pelas pesquisas que eu li eu posso ter deixado passar alguma o que está acontecendo de fato ali nas relações entre as pessoas não é considerado não é estudado o que está o foco é a relação de uma produção agregada que é chamada de consequência cultural mas as características que estão acontecendo ali no negócio nas relações sociais isso normalmente parece que é ficado pelo menos em segundo plano então parece que o interlaçamento que dá sentido a própria ideia de relação social ali não é estudado não sei se eu se a minha impressão está correta aí eu pergunto para você será que talvez quando a gente fala de meta contingência você falou que talvez não seja um conceito novo então será que você falou que tem um conjunto de questões será que parece que então está mais próximo de uma definição de procedimento quando a gente fala de meta contingência a gente está falando de um procedimento que envolve uma relação de contingência entre a ocorrência do que a gente chama de produto agregado e a apresentação de uma consequência cultural ou seja não é um processo não é talvez uma unidade de análise um conceito novo nesse sentido mas é um conceito procedural descreve um procedimento talvez queria saber o que você acha do que eu falei eu acho ótimo essa tem sido uma autocrítica da área viu Diego a ideia de primeiro avaliar o quanto a gente está de fato medindo interlaçamentos que eles acontecem a gente supõe que eles acontecem porque os produtos agregados só seriam possíveis com esse interlaçamento mas os experimentos eles têm mostrado diferentes níveis de sensibilidade do comportamento de um indivíduo ao comportamento do outro indivíduo uma sensibilidade ao comportamento e não só ao produto do comportamento e naquela análise que eu mostrei sobre os RTs é uma sugestão desse tipo você tem um ajustamento do responder temporal de um participante para o outro então eu tenho que estar atento eu tenho que estar sob controle do desempenho do outro participante eu não estou respondendo com uma máquina que tem uma precisão de tantos segundos estou respondendo em relação a uma pessoa que varia o comportamento e eu me ajusto a essa variação com o espaçamento cada vez diferente em relação ao que o outro fez mas você tem razão medir 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 o interlaçamento é uma questão sensível nos experimentos a gente tem tentado eu diria que os experimentos eles têm aprimorado em relação a isso especialmente nos estudos da PUC em que você tem a chance de ver como é que um participante influencia o outro naquela tarefa de números para quem conhece depois posso deixar referência com vocês mas é uma tarefa que envolve as pessoas fazerem números em relação a um outro número então fica mais claro qual é o interlaçamento com relação a questão do procedimento essa proposta ela está num artigo novo um artigo escrito pelo Fábio Bahia e pelo Ângelo Sampaio que propõe exatamente isso que você está falando que metacontingência é um procedimento para você arranjar consequências para comportamento interlaçado e com base num produto e que o efeito seria outra coisa seria o culturante o que você de algum jeito fortalece é o culturante o processo seria o chamado culturante e metacontingência seria exatamente esse arranjo de contingência então tem super concordo com a questão e isso tem aparecido mais recentemente na literatura mais recente essa questão do procedimento e essa questão de avaliar que a gente não está trabalhando bem com o interlaçamento ou pelo menos está começando a registrar o interlaçamento mas ainda precisa avançar em relação a isso que é uma questão empírica que está surgindo com o desenvolvimento da pesquisa na área e eu concordo com você mesmo que é difícil você sabe que o interesse no nosso grupo particularmente a gente por conta disso a gente começou a estudar um pouco de moralidade e moralidade é um tema que entra muito bem nessas questões as questões de uma moralidade ela justamente são as regras para você punir ou reforçar comportamento são as regras para você de algum jeito validar as suas contingências que você estabelece para os outros isso é o tema da moralidade ela pode ser mais ou menos consciente mas essencialmente você pune e reforça o comportamento dos outros com base em algum sistema de valor que está presente e a gente tem discutido um pouco isso nessa perspectiva de tentar entender a moralidade centralizando na noção de comportamento com essa articulação com cultura e biologia existem várias abordagens biológicas da moralidade que acho que inclusive tem implicações que o Guilherme chama de contexto a moralidade ela fornece um contexto muito importante para a tomada de decisões quando você tem que decidir entre punir e reforçar comportamento quem trabalhou com isso foi a Isis Isis Vasconcelos que fez o doutorado e tem artigos dela saindo logo logo em relação a isso a gente também usa o Irap no trabalho dela e isso dá uma boa ideia do contexto de como a gente se comporta moralmente em relação ao contexto em que a gente vive legal muito obrigado pelas respostas pelas questões pessoal eu acho que eu vou sugerir aqui uma coisa acho que gostaria de ouvir o Guilherme para ver se ele gostaria de comentar alguma coisa em relação a esse debate também essas últimas colocações e aí depois então a gente passa para as perguntas que restaram assim que ainda não foram respondidas mas antes de fazer isso eu gostaria só de fazer um breve aviso de que o sorteio o link do sorteio que é o link do Forms vai fechar em 5 minutos então 19h35 a gente fecha para começar a arrumar a tabela para o sorteio tá bom então quem ainda não assinou lá quem não preenche eu preenche por favor então Guilherme se você quiser comentar alguma coisa não? vamos passar para as perguntas que acho que o povo está interessado vou ter respostas tá bom bom então só pegar aqui o documento acho que a gente pode ir por ordem né das apresentações aí eu gostaria então de começar pelo Marcelo pelas perguntas que foram do Marcelo na verdade eu acho que ele já respondeu duas né que apareceu ali no para o debate eu vou fazer a que ele ainda não respondeu pode ser? pode ser pode ser sim beleza o Marcos Alencar ele perguntou assim as variações na frequência do comportamento de um organismo em determinados esquemas de reforçamento por exemplo intervalo variável razão fixa etc também é verificado com o produto agregado com relação ao grupo quando o produto agregado é hora apresentado hora não fortalece a produção do grupo? olha super interessante a questão também obrigado Marcos né que perguntou Marcos Alencar que perguntou Marcos ótima questão sabe quem quem trabalhou com isso foi o Christian Vick também no laboratório da UFPA com orientação do professor Emmanuel Torinho e ele tentou criar exatamente um análogo de metacontingência com um esquema um análogo de esquema de reforço com produção agregada e os resultados eles são super interessantes tem um efeito sobre fortalecimento de força sobre persistência que você sente em especial na extinção na chamada extinção daquele interlaçamento ele torna de fato a prática do grupo muito mais forte muito mais consistente e mais resistente à extinção assim como a gente vê no comportamento operante Obrigada Marcelo então as outras eu acho que você já foi respondendo ao longo do debate aí eu vou então passar para a pergunta que foi feita para o Diego aí bom o Diego também já respondeu a pergunta que eu fiz sobre a questão do selecionismo mas apareceu uma outra que diz assim que é do Luiz Oliveira e ele pergunta assim Diego quais seriam os possíveis os possíveis processos que possibilitam as práticas sociais surgirem continuarem ou desaparecerem caso não seja o selecionismo Luiz obrigado pela pergunta essa é uma questão de um milhão de dólares ali né acho que não temos uma resposta para se precisarem então acho que eu vou tentar eu não vou falar assim então é isso isso e isso que produz ali a seleção e manutenção ou extinção de práticas sociais eu acho que é muito importante a gente considerar o que a gente está chamando o que a gente quer dizer com essas palavras sabe então quando a gente fala de práticas sociais a gente está falando do que? de pessoas se comportando em grupo a gente está falando daquela definição aproximada de práticas culturais que eu falei por exemplo como comportamentos sejam individuais ou das pessoas em grupo que estão sob controle daquela daquele contexto cultural não é? o que o Skinner chama de contingências sociais então o que eu parei o que ao meu ouvir parece que a gente é dizer olha processos de seleção e manutenção de comportamentos sejam deles em grupo ou não são os que a gente talvez conheça via análise do comportamento agora o que é ou seja no que a gente conhece nessa dimensão de análise ontogenética do comportamento cuja unidade básica de análise é a contingência agora isso não resume isso não quer dizer que cultura seja isso ao meu ver através desses processos de interação das pessoas com outras pessoas que não é um processo de agora que é um processo histórico emergiram padrões padrões ali que na definição do Vertis por exemplo formam esse conjunto de símbolos e significações essa teia de significado esses padrões que enquanto tais podem ser analisados numa outra dimensão nessa dimensão que se configuraria a análise antropológica desses padrões ou quando a gente vai na sociologia fala-se por exemplo de análise das estruturas sociais quando a gente fala por exemplo de racismo estrutural a gente está falando desse conjunto de elementos desse conjunto de fatores ou contingências sociais que estão influenciando o comportamento de pessoas negras e a gente usa a palavra estrutura não é porque elas é imutável que é imanente que há uma natureza ali essencialista ao estado de coisas à organização das coisas mas a gente usa a palavra estrutura porque é relativamente estável ela é relativamente insensível à mudança ou seja difícil de desmembrar dissolver esse conjunto de contingências sociais e aí a gente acaba utilizando a palavra estrutura assim como a gente utiliza a palavra estrutura por exemplo para falar de estrutura do neurônio embora numa história evolutiva que é de milhões e milhões de anos nunca não foi sempre assim teve uma evolução que levou ao desenvolvimento do neurônio então embora pareça ser algo estático não é se a gente pegar a história de milhões de anos então quando a gente vai para a estrutura nessa dimensão social e cultural a meu ver a lógica é parecida a gente usa a palavra estrutura porque são fatores relativamente estáveis que vão influenciar o comportamento de várias pessoas de várias gerações de pessoas e assim isso acaba talvez a minha vez justificando a utilização do termo estrutura agora de onde surge a meu ver é um produto emergente das próprias relações dessas pessoas entre elas não é uma coisa que possui um processo evolutivo próprio seletivo próprio é um produto emergente esse arranjo e que enquanto tal enquanto estrutura acaba também influenciando a própria interação das pessoas estão ali entrando em contato com elas e aqui é aquela lógica que dá a definição que fala olha é um conjunto de fatores que influenciam o comportamento das pessoas que ao mesmo tempo mantido por essas pessoas mas que não possui a minha ver uma história um processo seletivo próprio nessa dimensão eu acho que provavelmente é o mais confundido que ajudei na resposta mas não tem uma resposta preciso falar não são esses cinco processos aqui que vão levar a evolução e manutenção de práticas culturais não tem mas ao meu ver eu acho que a resposta para a compreensão desses fatores não estaria talvez nessa lógica de vamos buscar o processo seletivo para ela qual que é o correlato nessa dimensão cultural do que a gente encontra na seleção operante ou na seleção natural não sei se é um caminho útil para a compreensão do fenômeno Obrigada Diego pela resposta eu vou então passar agora para as perguntas que foram feitas para o Guilherme Guilherme o Fábio fez uma pergunta assim poderia explicar como o capitalismo provoca sofrimento mental outros regimes também podem causar sofrimento mental e aí fazendo as duas perguntas em blocos para que eu acho que tem relação a Carolina Beto perguntou Guilherme como olhar para as estruturas sociais como o patriarcado e racismo estrutural no contexto da análise contextual social Puxa vida eu tenho quantos anos para responder essa pergunta mas são perguntas importantes de verdade são perguntas essenciais eu vou tentar ser breve e obviamente eu vou fazer um resumo que vai mutilar partes da resposta mas é porque é muito longo mesmo olha eu talvez começaria provocando dizendo assim como que o capitalismo não provoca sofrimento mental porque ele só provoca praticamente sofrimento mental mas piadas a parte vamos lá do ponto de vista técnico a gente pode começar pensando bem teoricamente conceitualmente e entender que uma coisa que o capitalismo faz é modular todas as relações sociais a partir de um elemento um recurso único vamos chamar assim que é o dinheiro e as relações baseadas em dinheiro não é só você ter dinheiro faz com que seja priorizado por exemplo as relações entre estranhos que é uma categoria de relação social vem da sociologia é diferente da gente ter relação entre pessoas próximas entre amigos entre entre o que o pessoal indígena fala entre parente tá aí o Bernd vai trazer os termos o kinship based relationships que são relações baseadas em parentesco isso acontece muito em comunidades e sociedades que não são a nossa basicamente que não são o ocidental nas sociedades ocidentais é difícil achar esse tipo de relação a menos que você vá para uma comunidade migrante em um outro país por exemplo aí você tem pequenos grupos baseados em parentesco mas já começa por aí do ponto de vista conceitual é uma primazia da relação de estranhos mediada por dinheiro significa que a gente obtém as coisas a partir disso com os outros só que a gente não tem isso garantido a gente não tem isso garantido eu posso morrer de fome no capitalismo tá liberado morrer de fome no capitalismo isso não é imoral isso não é isso tá permitido isso é legítimo no capitalismo enquanto estrutura e aí assim óbvio que eu discordo disso que eu tô falando mas o sistema funcionando ele permite o capitalismo tá sendo remediado agora de ter renda básica e tal e a gente pode sempre questionar se isso vai ser suficiente mas não prevê que as pessoas não vão morrer de fome por exemplo na sua estrutura fundamental então isso pra dar um exemplo mas a gente não consegue são muitas dimensões em que o capitalismo causa o sofrimento se a gente ficar nessa lógica do exemplo que eu dei das pessoas lá indígenas lá na Austrália por que que essas comunidades foram manejadas por um sistema colonial por que que elas foram manejadas pra acesso ao recurso que elas tinham tradicionalmente que elas eram donas tradicionalmente esse recurso é terra e a terra produz dinheiro produz alimento e dinheiro pra exploração não é pra ocupação pra eu morar as terras não foram tiradas dessas pessoas pras pessoas montarem as casinhas delas as terras foram tiradas pra maneirar urânio lá na Austrália tem isso pra construir empreendimentos aqui no Brasil pra construir barragem enfim isso daí é baseado em que? em extração de recursos em produção de recursos em grandes volumes e isso é capitalismo e isso neste caso leva por decorrência a manejo de comunidades a revelia dessas comunidades e produz ansiedade produz sofrimento que caracteriza praticamente ipsis literis o que tem no sintoma do transtorno de personalidade borderline uma série de questões em relação isso eu vou tentar dizer assim então em todas as dimensões da nossa vida gostaria que pensem o que vocês podem fazer sem dinheiro e vocês vão entender porque que o capitalismo é tão preponderante e sim muito do adoecimento que a gente tem vem dele se outros regimes também podem causar sim em termos abstratos hipotéticos sim mas eu nunca estudei outros regimes pra saber então não tem como responder essa pergunta mas certamente alguém deve ter estudado sobre as estruturas o Bernard faz o Gueren faz uma referência aqui no nesse livrinho aqui que é o How to Recend Human Behavior o meu vocês podem ver já tá baleado aqui ele faz uma referência a um pensador um sociólogo o Pierre Bourdieu em que ele vai assim não é a única referência que ele faz um livro mas essa me veio como uma resposta especialmente por pensar estrutura o Bourdieu tem um palavróleo que se a gente parar pra pensar é muito claro mas parece que não à primeira vista que são as estruturas estruturadas que funcionam como estruturas estruturantes o que que isso quer dizer? isso parece bastante nada a ver meio abstrato só conversa de acadêmico de poltrona mas não é bem assim por que que isso é muito claro? porque quando a gente tá lidando com um lugar em que isso pra puxar uma coisa bem rápida que o Diego falou quando a gente está num contexto de racismo estrutural e nós estamos num contexto de racismo estrutural esse contexto de racismo estrutural configura nossas relações sociais não existe a conversa de ah mas eu não sou racista não dá sinto muito é impossível porque a estrutura produz essa coisa é óbvio que pessoalmente ninguém gosta de dizer isso ninguém gosta de se pensar racista mas estamos num sistema racista é isso que é a ideia do sistema do estrutural estruturando entende? isso vai sendo reproduzido isso pra tentar responder assim muito rapidamente então como que o Bernard coloca isso? pensar patriarcado racismo estrutural e tal no sentido do contexto das oportunidades o que que isso produz na vida daquela pessoa que faz com que ela tenha estratégias específicas de sobrevivência de obtenção de recursos de manejo de relações que não se aplicam a outras enfim tem uma série de exemplos no livro pessoas migrantes que tem que pensar duas vezes antes de escondir no bairro que elas vão porque não sabe se elas vão poder alugar uma casa nesse bairro dependendo do lugar que elas estão pessoas de certas etnias que não conseguem ter acesso a certos tipos de serviço pessoas gêneros sexualmente diversas que vão ter que negociar a sua colocação em alguns lugares sociais porque vão ser rejeitadas nesses lugares e vão desenvolver portanto estratégias então é nesse sentido não sei se eu respondi mas acho que é isso são perguntas muito amplas e importantes mas qualquer coisa eu posso continuar essa conversa depois obrigada Guilherme respondeu sim acho que super deu conta de super demos assim de forma geral de fazer o debate acontecer responder as perguntas e aí eu acho que agora até pensando que já estouramos aí uns 15 minutinhos do nosso tempo previsto acho que a gente pode então caminhar para a finalização da mesa e aí eu gostaria de propor uma fotinho virtual e super incentivar assim todo mundo abrir a câmera para aparecer na foto e não ser só os nomezinhos no zoom o que vocês acham? abram as câmeras aí pessoal por favor esperar mais alguns segundos já está aberta sim ai obrigada pessoal para todo mundo que abriu acho que a gente pode aqui pronto gente aí da comissão me ajudem a fazer os prints tá? então vou fazer um dois três e já um dois três e x sucesso gente acho que foi já tiraram pessoal tiraram né? bom então é isso eu queria agradecer mais uma vez e muito o debate as apresentações vocês terem topado participar e participar da mesa de fechamento a gente fecha aqui com chave de ouro EAC e agora a gente até queria ver se vocês gostariam de fazer algum último comentário alguma colocação antes de a gente ir para o sorteio senão a gente já vai para o sorteio bom eu gostaria de agradecer ao convite e a Marcelo e o Guilherme por tornar possível esse debate que é sempre proveitoso também queria fazer as mesmas palavras do Diego agradecer foi muito legal me sentir muito feliz poder fazer parte dessa conversa e agradecer o convite Marcelo Diego pessoal do EAC foi ótimo obrigado bom também quero agradecer o EAC pelo convite e agradecer também o Diego e o Guilherme pelo debate aprendi bastante coisa com essa discussão e foi muito bom ouvir os colegas eu queria só dizer para vocês eu vi que tem bastante aluno aqui imagino que tem bastante gente que está estudando psicologia agora o interessante desse debate todo é pensar que todas essas questões que envolvem cultura envolvem natureza humana e a relação e a relação do indivíduo com a cultura e com a natureza elas têm ganhado um espaço muito grande na psicologia a psicologia tem tido um papel muito importante nesse debate em termos de produzir conhecimento e de gerar críticas importantes sociais e intervenções então mostra que a psicologia é um lugar muito muito bom para as pessoas se envolverem nessa discussão espero que a gente tenha passado uma mensagem positiva e que incentive vocês a enveredarem pelo caminho da investigação psicológica nesse sentido porque ela é muito rica e tem sido cada vez mais reconhecida como tal muito obrigada pessoal Marcelo muito obrigada por essa fala final assim queria também prestigiar a Camila que está aqui junto com a gente desde o início com a câmera aberta e participando nos comentários e enfim pessoal acho que agora a gente pode passar então para o sorteio e aí vou pedir ajuda para a Mari minha técnica maravilhosa de compartilhar os slides bom o sorteio de hoje é do nosso parceiro LABEX e aí o LABEX é o laboratório de psicologia experimental da PUC São Paulo que apoia o nosso evento nada mais nada menos do que 15 anos porque desde o início LABEX que é então o laboratório dos professores de psicologia experimental da PUC estão nos apoiando na construção do EAC siga a página do Facebook Laboratório PUC São Paulo e acompanhe a divulgação de publicações científicas eventos e outras atividades organizadas pela equipe de professores de análise de comportamento da PUC bom aí o sorteio de hoje vai ser um livro esse livro que está projetado que é estudos em análise do comportamento e saúde organizado pela professora Paula Suzana Joia e pelo professor Marcos Espector Azubel agora a gente vai fazer o sorteio ao vivo a partir do sorteador foram 78 números que preencheram o formulário e o número 46 é o vencedor vamos ver quem é o número 46 Yuri Tapia Floriano Yuri parabéns por ter ganhado o sorteio o livro a gente vai entrar em contato por e-mail e bom acho que é isso pequenos lembreches assim nesse final gente de novo as gravações vão ficar disponíveis no canal do EA que depois na plataforma do Dia de Lab a gente está liberando desculpa o pessoal está falando aqui que era outra pessoa o 46 mas o louco gente desculpa não é marmelada não viu não não é porque não pode olhar ali à esquerda o primeiro número ele é o ele é o rótulo da coluna então tem que olhar à direita então a gente acredito que tenha falado certo o 46 beleza só para deixar claro aqui achei que a gente já estava fazendo confusão não mas é isso mesmo gente então foi desta vez foi o Yuri isso mas então só fazendo concluindo assim esses breves lembreches no final então gente aos poucos vão saindo as gravações a gente vai mandar por e-mail o link quando saírem e logo menos talvez assim antes do feriado vai sair a gravação do aqui a gravação da primeira mesa já a última coisa é que os certificados serão enviados para todos aqueles que estão inscritos no evento se você ainda não se inscreveu escreve até hoje que hoje a gente fecha o link de inscrição enfim eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que participou que assistiu que mandou perguntas aos palestrantes mais uma vez aos nossos parceiros que estão aí projetados que todos foram bastante importantes possibilitaram sorteios maravilhosos e em especial aqui nesse final a comissão organizadora do 15º EAC que foi composta por nada menos do que uma equipe de 24 pessoas que estiveram trabalhando duro nos últimos três meses para fazer o evento acontecer da melhor forma possível agora a gente vai se ver somente ano que vem porque concluímos o EAC então a gente se vê no 16º EAC PUC São Paulo pessoal muito obrigada a todos e bom feriado boa noite acho que travou no último segundo tchau gente boa noite tchau pessoal até a gente obrigado até mais muito obrigado gente um abraço tchau